Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre traz pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais musical do que a minha, do que a sua, né, Leni? Exatamente. É, eu também dou umas tocadinhas também. É, canta, o Sr. Jorge, canta aí um pouquinho aí. Vai pro cabeleireiro, pro esteticista, maior o dia inteiro. Ele tá fazendo cover de... Pinta de artista. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? É o seguinte, você pode participar com pergunta, com comentário. Hoje está fixado ainda lá o link do Catarse, né, do seu livro. E aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, já se tornar membro, já dá like no vídeo. Ó, mostra aqui. O livro é esse daqui, ó. Exato. Já bateu a meta, já dobramos a meta lá, né, 200% e você pode aqui, esse livro aqui, pra participar. Ligue os pontos, Jogos do Apocalipse. Me ajudem aí nessa campanha do Catarse. Olha aqui, ó. Primeiro, primeiro livro que eu tô fazendo. Você gosta de quadrinho? É a Copa do Catarse. É, e aqui o Catarse, agora que eu... E aqui é do quadrinho, ó. Olha aqui, ó, Paquito. Mostra aqui, ó. Esse que eu desenhei vai sair completo, mais de 350 páginas. Então o link tá aí, né? Tá aí. Um pouco de Frank Miller com... Sim, um pouco de... Queria só dar um toque também, que... Frank Miller no branco e preto, é verdade. A partir de amanhã tem uma promoção da loja lá, das camisetas. Eu vou colocar o link na descrição hoje. Tá bom. Crepax, Crepax. Total. Tem um... Tem um... Um argentino, cara. Como que... Putz, ele... Cara, ele tem um claro escuro, assim, também é muito bom. Mas e do quê? Crepax é muito bom. Vamos falar de Argentina. É, hoje é bom falar de Argentina. Bom, se bem que a última vez que eu tirei sal da Argentina, que eles saíram na Copa, foi aquela outra vez que o Brasil saiu no dia seguinte. Então não fala. Então é melhor não falar. É, a gente joga quinta também. A gente zoa hoje, vai quê? Vai quê, né? Eu estava vendo aquele programa da Copa da MTV e, nossa, nós detonamos a Argentina. Ah, aí tinha um argentino junto e ele fazia o programa com a gente. Então detonamos o cara. No outro dia o Brasil vai lá e pega. Putz. Foi ridículo. É. Mas, ó, eu queria agradecer a presença dos dois. O Paulo já veio aqui. Kiko, bem-vindo. E aqui, como ele deve ter te falado, que eu sou um cara muito interesseiro, então em vez de eu dar presente para o convidado, o convidado me dá um presente para eu colocar nesse cenário aqui, já não tem mais lugar, né? Já está tudo dominado. Já tem durar umas coisas aí, né, que a gente recebeu nos últimos dias. Você pode dar esse óculos. É, ó, todo mundo de óculos hoje. Eu trouxe uma coisa realmente, um presente realmente inútil. Inútil. É, que isso aqui, por exemplo, eu usava isso aqui quando a gente estava na turnê do capital, eu levava isso aqui cheio de CDs. Olha, deixa eu ver. Cara, que saudade de dizer aqui. Não dá mais para usar porque eu não tenho lugar para usar. O Paquito nasceu em 2001. Ele nem sabe o que é esse negócio ali. Pior que eu vou pegar CD? CD para ele é um velho. Não, pior que eu usei isso hoje. Estava até falando para o quê? Ué? Porque o Bluetooth do meu carro parou de funcionar. Aí eu puxei um CD. Nossa, que problemão. Você viu o problema do jovem, né? Meu Bluetooth parou de funcionar. Meu celular está sem sinal. A gente tinha que ir no orelhão para ligar. Tinha que ter ficha. Exato. Era outro nível, né? Coisa boa. Coisa boa. Muito melhor, porque você saia de casa e você não tinha que dar satisfação, não. É mesmo. Sua mãe não te achava, né? Exato. Você falava assim, volta às nove. O resto não tinha. E aí tua mãe ligando para outras casas. Era a história inventada, né? Exato, exato. Era demais isso. Eu vou explorar um pouco mais você, que o Paulo já veio aqui. Então eu vou querer saber um pouco. A gente vai até as duas histórias se juntar. E, Kiko, eu queria saber, cara. Você nasceu onde? Você queria ser músico quando era criança? Eu queria ser outra coisa? Queria ser músico, queria ser jogador de futebol. Astronauta, não. Na infância mesmo, eu queria ser vigilante rodoviário. Sério? Por causa da série? É, porque tinha uma série. E aí toda molecada achava demais que ia ser vigilante. Era demais. Aí começou... Precursor do Chips. Antes do Chips já havia... O Pontierello e o Baker, né? E era nacional, né? Isso é que era mais legal. Aí eu resolvi ser jogador de futebol, por causa do... Porque eu conheci o Pelé, quando eu tinha oito anos. É sério? É, o meu padrinho... Ele é santista, né? Então tem o significado. Eu sou torcedor no Santos. Mas não morou em Santos. Não, nasci em Ribeirão Preto. Mas meu padrinho era de Ribeirão. E ele tinha lá um acesso no Santos. E ele levou... Eu tinha oito anos. Em 68. E eu fui lá e abriu a porta. Isso, abriu a porta. E eu e meu irmão fomos correndo no meio do campo. E tava lá o Pelé. Aí a gente ficou lá. É, Pelé e tal. E ele ficou... Deu uma atenção pra gente muito legal. É mesmo? Muita gente fina. Ele no auge, né? Demais. E aí, quando o Pelé foi pra Copa do Mundo e tal, eu falei... Pô, meu amigo Pelé. Pessoal. O Edson. O Edson. O Edson. E foi a primeira Copa que eu realmente... Acompanhou? Acompanhei e a gente seguiu, assim, né? Sabendo que tinha que ganhar, que tava bem, que tava mal. Entendendo, né? As regras. A primeira Copa que você lembra é de 70. A primeira que eu lembro é de 78. Que eu lembro... E a tua? 70 também. 70 também? Meu pai fala que aquela... E foi, acho que a primeira... 70 é incomparável. Você é de quanto? 62? 62. E falaram que foi a primeira Copa que o pessoal viu colorida, não é? Foi. Não, foi em 74. Sério? Eu vi. A primeira de 70, não. Não, não. Tinha. Teve. Eu vi. Porque tinha que comprar um transformador. Nossa. Se comprava um transformador e tal. Aquela tela politana. Aquele lá politana. E aí meu pai comprou o tal do transformador e a gente assistiu colorida. Mas isso era uma coisa de... De rico, né? De rico, né? Exato. Meu pai era médico, né? Ah, então... Então, assim... Eu não tinha ouvido nem falar. Eu lembro... Só em 74? Em 74 eu ia pra casa de alguns amigos que já tinham TV colorida. Eu lembro bem. É. Aí você lembra do Laranja da Holanda. Marinha. Uma outra coisa. O Marinha tomando o drible lá dos holandeses. Os holandeses detonando a gente. Mas a de 70 tinha muita... Tipo uma fartura de bonequinhos. É mesmo? Figurinhas metálicas. Tinha de tudo. Você colecionava... Todos eles. É Piazza, Clodoaldo. E que time, né? Todos eles eram super estrelas. Não eram aqueles três ou quatro. Todos eram super estrelas. E o legal daquela época era que os caras não conheciam os jogadores da gente. Ninguém jogava lá fora. Jogava todo mundo. Ah, é todo mundo aqui. Era o cara do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, Botafogo. Você imagina você pegar um Pelé, um Paulo César Caju, um Guivelino, um Tostão, sem nem saber como o cara joga. De repente o cara começa a jogar pra cara. É foda. Não, foi lindo. Porque foi uma Copa que... Eu me lembro quando eu morei em Londres, nos anos 80. BBC, ITV, Channel 4, poucas opções. Batata. Você ligava à tarde, principalmente no final de semana. Jogo da seleção. 70, com o cara narrando. Parecia que ele tava narrando uma cirurgia. Olha, não sei o que. Tá, tá, tá. Não sei o que, não sei o que lá. Com uma reverência, um respeito. Muito forte isso. Muito forte. É, aquela seleção de 70 e de 82 e 86 foi aquela que a gente perdeu. 82. 82 e 86. Perdemos tudo. Não, mas aquela... Era o do Tele, né? Do Paulo Rossi. É, do Zico, do Falcão. Que foi ridículo. Nossa. E uns gols mesmo, bate na caneta. Pum, e a bola entra. O Paulo Rossi não tinha feito nenhum gol até então. Nada. Ninguém acreditava na Itália. Aquilo ali foi a glória. É. Depois daquilo, acho que... E o Brasil tinha ganho da Argentina de 3 a 1. O Zico lembrou aqui, domingo, como foi. Então, a final, era uma finalzinha lá, Brasil e Itália. E quem ganhasse, passava. Nossa, eu lembro que eu tava em Ilha Bela. E aí, o Brasil perdeu, cara. Fez um silêncio. Aí ele ficou feia. Nossa. É, Ilha Feia. Foi um silêncio que eu me lembro até hoje, assim. Sabe aquela coisa? É louco. Quando o brasileiro tem essa coisa... Eu chorei, eu era criança. Eu lembro que eu chorei pra caramba. Mas hoje a gente não chora mais. Não, hoje em dia, pô. Também, cinco campeonatos. É. Se ganhar mais um, é lucro, né? É, e depois do trauma, né? De 2014. De sete anos. Eu acho que a gente, tipo, já deu uma anestesiada. Aí o brasileiro já zoa, faz meme e segue o jogo, né? Mas tem que tomar cuidado com a Argentina, né? Porque a Argentina já perdeu o jogo no começo e foi campeã depois. É mesmo? Foi a mesma coisa? É a mesma coisa? Eu acho que já perdeu o jogo e foi campeã depois. O Leni pode ver pra gente ainda. Ver aí se foi. Na Copa que foi campeã. Mas, pô, tomou uma virada. Hoje eu vi o jogo também da França. Jogou bem pra caramba. Jogou. No começo, pô, eu fiquei tão feliz com o gol da Austrália. É. A Austrália é quase Brasil, né? Exato. Se o short fosse azul. Suécia, que tem um uniforme quase idêntico, né? É amarelo e azul também o short, eu acho. Mas a Holanda, pra mim, era um time, o Cruyff. Nossa, a Holanda em 74 era máquina. Era demais. E eles inventaram essas blitz, né? De todo mundo adiantar e ir todo mundo pra frente. Toca. Isso aí era muito diferente. Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, o que acontecendo? Foi marcante. A Holanda foi marcante. Foi sensacional. E o cara saía do jogo, acendia o cigarro, né? É mesmo. Naquela época, você vê o Sócrates fumando, bebendo cerveja. Era outra época. Ela empatou, na verdade, com a Itália, na primeira rodada. Ganhou o primeiro jogo da Coreia do Sul. Aí empatou com a Itália. Mas qual a... É a de 86, que foi que ela foi campeã. Ela não perdeu. Ela empatou na primeira rodada, ela empatou com a Itália. E aí depois só foi ganhando. Foi pegando os times, mas também pegou o time fraco aqui. Ah, então não foi tão ruim assim. Mas você queria ser jogador de futebol, então? Eu queria, eu fiz teste, cara. É mesmo? No Botafogo e passei. Olha que legal. Que posição você jogava? Eu jogava de meia direita, ponta direita, tudo pela direita. Mas aí, o que aconteceu? Na época, o futebol não era isso aí que é hoje. Se fosse, eu não era. Eu tinha virado jogador. Mas era uma coisa ridícula. Aí eles queriam que... Eles não podiam me contratar, porque eu tinha 17 anos, 16 anos. Falaram, não, então fazer o seguinte. Você vai... A gente vai te vender para a Bolívia. É mesmo? É, você vai para a Bolívia, aí você fica um tempo lá e a gente te contrata de volta. Nossa, que doideira. Aí meu pai falou, de jeito nenhum. Você acha? Tá louco. Não dá um moleque para a Bolívia. Porque o futebol, o cara não ficava rico, né? Jogando bola. É. Então, aí... E eu já tinha... Eu tinha 17, eu ganhei o meu primeiro festival de música com 15. Ah, então era paralelo. Já tinha um... O plano B. Sabe? Você acordar às seis da manhã, indo para um vestiário cheio de homens, sabe? Era diferente do camarim. É, e a chance de dar certo no futebol era muito... Hoje já é difícil. Não, eu acho que daria, cara. Porque a gente... Você sabe que o futebol, assim, se você tiver um pouquinho de... De mais de... Espeteza, assim... Você se dá bem, né? Se você jogar, souber, tiver uma técnica... Mas quando você fez 18, já estava cartado. Você desencanou, então? Não, eu desencanei, porque com 18 anos, aí eu já encontrei o Gilberto Gil. O cara já falou, meu... Vai lá, vai, isso é bom. Vamos... Mas o que você escutava em casa, quando você era criança? O que seus pais escutavam de música? Ah, meu... Eu escutava Beatles, né? Depois, com 13, 14 anos, que eu já fiquei um... Já virei meio problema na família, aí foi... Era mais Rolling Stones. Eu saí dos Beatles. Deixou dar trabalho. Foi os Rolling Stones, é. Porque eu tenho uma... Tem uma... Uma história, assim, da infância, eu era meio... Dava um pouquinho de trabalho, né? É mesmo? É. Mas na escola também? É, por exemplo, eu ganhei um festival com 15 anos. Aí, depois de uma semana e pouco, teve o aniversário do meu pai. E eu fui... Aí, eu falo, pô, você ganhou. Saiu em tudo quanto é jornal, Ribeirão, não sei o quê, né? Que era um ovo lá, Ribeirão. Aí, pô, vai tocar na minha festa. Ele fez uma festa. Chamou o buffet pra... Sabe? Todos os amigos e tal. E aí, tinha um palquinho lá e tal. Só que eu saí, né? Saí pra lá conversar com um amigo meu, um carioca e um... E um americano. E acabei dançando. E não voltei pra casa. E aí, sabe? E aí, só no outro dia. Você imagina, ditadura militar. Nossa, o pessoal já achando que você tinha sumido com... Foi dali por diante que eu passei a frequentar outros lugares. Porque os meus amigos já não podiam mais encontrar comigo. Porque eu era um delinquente, né? Aí, fui expulso da escola. Foi aquela coisa meio desagradável. Mas de fazer bagunça, de não... Não, não. Porque, por causa dessa... Dessa saidinha que eu dei antes de... Sim. De fazer o som lá, né? Que aí, depois a diretora descobriu. E aí... E a gente, antes de ir pro colégio... A gente deu uma outra saidinha numa praça. Ah, entendi. E fomos pro colégio. E aí, infelizmente, ela... Quando eu cheguei lá na aula, ela chamou eu e o americano pra ir na diretoria. Só que a gente teve um acesso de riso na frente dela. E a gente caiu no chão de rir. Então, os dois moleques, ah, rindo pra caramba no chão. Tá drogado, né? Aí ela mandou a gente embora. Expulsou, não. Primeiro suspendeu por 15 dias. E depois, desses 15 dias, chegou uma carta lá. Tipo, expulsos do colégio. Então, assim, a partir dali, os meus amigos todos... Mudaram? Mudaram, não. Eu ligava pro cara, falava, e aí, vamos sair. O pai atendi, falava, não liga mais pro meu filho. Nesse nível, assim, você era... Aí eu fui pro... A escória, né? A escória. A escória da escola. A escória da escola. Aí eu fui pro Centrão, lá de Ribeirão. Conheci um monte de... Na época, virei o esquerdista, morto. Ia em todos os protestos. Mas tinha o perigo mesmo da galera pegar... Pegar o quê? Sumir. A ditadura, né? Tinha, tinha. Mesmo em Ribeirão também. Não, os caras jogavam bomba, bomba mesmo, né, gente? E ainda tinha uns caras malucos lá que eu conhecia. E tinha gente que delatava, não tinha? Conheci o Palocci lá. O quê? Olha só ele de Ribeirão. O Palocci, que ele jogava xadrez lá com o passarinho, que era um... Nossa, que aleatório isso. Muito louco, cara. E os outros caras do MR8, os caras que iam pra... Queriam ir pra luta armada. Isso é um negócio bem louco, cara. É mesmo? É. Aí eu conheci esse pessoal mais... Revolucionário. Do centro, mais revolucionário, mais afim de fazer alguma coisa. E de contra a ditadura pra caramba. A gente começou a ir em vários protestos que tinha. Os caras jogavam bomba na gente. E a gente... Era punk o negócio. Mas você não parava com a música? Você estudou? Como que foi? Não, continuou. A música continuou direto. Mas você tocava em barzinho, em algum lugar já? Como que... É... Eu não. Barzinho não, porque eu só tocava música minha, cara. É? Sempre foi assim. Eu sempre toquei música minha. Então ninguém queria que eu tocasse no bar, porque tinha que fazer cover. O único cara que me chamou pra tocar no bar dele e me permitiu. Eu toquei um tempo, aí mataram o cara. Ô, louco! O cara morreu. E eu não... Parei. Foi o meu bar, assim, de tocar assim. Bar foi... Porque era difícil. Isso foi uma das razões que eu vim pra São Paulo, porque... Mas era rock que você tocava ou tocava tudo MPB? Tocava tudo. É mais MPB na época. Eu tocava bastante MPB. Mas sempre aço, né? Violão de aço. Mais pro folk do que pro na época. Era mais nesse... Se bem que eu ganhei um... Uma oveixa. Na época eu ganhei uma oveixa. Eu lembro. Uma oveixa. Eu namorei uma menina lá, que era uma mina que tinha uma grana lá. E eu namorei uma semana a menina, cara. Aí chegou assim num... Depois a gente terminou. Aí passou uns 20 dias. A menina foi lá em casa. Tocou na campainha. Ela abriu a porta do carro. Eu abri, tava ela. Não entendi nada, né? Porque eu já tinha terminado tudo. Aí ela foi, abriu a porta do porta-mala. Foi lá, tirou o case do oveixa. Que era uma coisa. Pôs na minha calçada, assim. Falou. Ah, eu tinha pedido isso pra você. Não sei o que eu vou fazer com isso. Montou no carro e foi embora. Aí ficou aquele oveixa lá. Igual do Caetano. Igual do Caetano. Que eu tinha oveixa e era Caetano. Estédio. Era só... Marino. Ah, é? Oveixa... Aí eu fiquei louco, cara. Fez muito sucesso na época. Tinha uns furinhos. Em vez de ter aquela boca normal, ele tinha uns outros furinhos. Vou ver se acha uma foto pra colocar aqui. Quero ver. E ele tinha um fundo de fibra... Abaulado, assim? Abaulado. É. Era um violão... Na época era a novidade. Era um violão pra plugar, né? Um violão com ênfase no som elétrico dele. E aí... Pô, isso aí também foi um incentivo muito grande, né? Porque... Era uma outra coisa. Tocava... De nada. Eu tinha um Delveque pro meu pai e ele nunca quis que eu fosse músico, né? Ele queria que eu fosse da Marinha. É mesmo? É. Que eu fosse engenheiro naval, sei lá. Uma coisa assim. Aí ele nunca me deu um violão, nem quando eu vim pra São Paulo. Puxa um pouquinho só o microfone mais pra você. Aqui, ó. Ah, esse aqui? É. Puxa mais pra lá. Aí. Ele queria que eu fosse engenheiro naval. E aí... Eu tinha um violão que era do meu avô que eu... Eu tinha quebrado o braço, assim. E eu tinha parafusado o braço pra tocar. Tudo rebendado. Era resistência total. É. E aí pintou essa menina e me deu esse presente, pô. E aqui em São Paulo, onde você ficou? O que você fazia? Você veio na louca ou tinha alguma coisa já em vista? Não, eu vim na louca. Enchi o saco pra caramba dos caras aí, do Frank. A primeira vez que eu vim em São Paulo, que foi uma coisa interessante, que eu vim, eu tinha 18 anos, né? Primeira vez que eu vim assim, vim com violão e tal. E aí eu toquei num bar. E foi a primeira vez que eu vi que a coisa era diferente. Porque eu falei, olha, gente... Conseguiu fazer autoral? Só se... É. Olha aqui, ó. Tem a ver ou não... É, então. Esse é o Adamas, né? Esse já é um outro modelo. O Oveixa mesmo, que era na época, que era... Ele tinha o buraquinho no meio mesmo, de violão e tal. Tinha o buraquinho. Mas tinha esse formato aí. Mas esse foi o famoso. Sem esse desenho. Bom, eu sei que... Dá pra perceber levemente o fundo armado aí, se tiver uma foto do... Eu sei que eu cheguei no bar, cara, e toquei... Eu falei, olha, eu sei tocar, mas eu vou tocar a música minha. Tudo bem? Não, tudo bem, toca lá e tal. Aí eu toquei e terminou a música. O pessoal aplaudiu. Eu falei, nossa, gente. Que legal. Aí o cara... Toca mais uma, toca mais uma. Existe esse bar ainda. Era do lado do Ruim de Escovar, lá. Aquele teatro. Sim, sim. Ruim de Escovar. O Ruim de Escovar. É, do Ruim de Escovar. Ali do lado tinha um bar que você descia, assim. É, ali era uma ladeirinha, né? Tinha uma ladeirinha. Aí eu falei, pô, é isso aí, né, cara? Vou ficar nessa. Vou... Vou... Pô, com música autoral, então você não tocava cover mesmo? Porque... Não tocava. Até hoje é difícil de tocar cover, assim. É muito... Não sei. É porque eu acho mais difícil você ficar tirando uma música dos outros do que você fazer uma música, sabe? Às vezes tem cara que eu até admiro. O cara tira aquela música mais difícil, não sei o quê. Você vê que o cara gastou horas ali pra tirar aquilo, entendeu? Mas... É... Como... Pra mim não adianta muito, né? Como compositor, assim, ficar horas tentando tirar a música do... O que que tava acontecendo na cena, nesse momento? Né? Quando eu cheguei em São Paulo, com 18 anos, ainda era tipo Caetano e Gil. É. Aí eu voltei pra Ribeirão e teve um tempinho ali, eu falei, ó... Começou... Quando eu vi o Paralamas na televisão, eu falei, opa, peraí. Tem alguma coisa diferente. Eu acho que dá pra eu ir lá, entendeu? Acho que dá pra eu ir. Começou a Blitz, né? Lembra? Blitz no Fantástico. Aí depois, quando eu pintou o Paralamas, eu falei, opa, peraí. Que ano mais ou menos isso? 8-2. 8-2? Era 8-2? 8-2. Bom, eu sei que aí, eu falei, eu vou pra lá. Tinha uma banda que se chama Vida de Rua, chamei todo mundo, ninguém quis ir. É mesmo? Fala ser maluco, vai e vou sozinho. Não, os caras falaram, ô meu, você acha, cara, que você vai chegar lá? Você acha que é assim, que você vai conseguir? Ninguém quis ir comigo. Eu falei, meu, então eu vou sozinho, se rolar, sou eu sozinho. Não, tudo bem, pode ir, a gente vai ficar aqui e tal. Cara, eu voltei, eu fui contratado em um mês. Ô louco! É. Mas como foi? Eu cheguei aqui, a gente, um cara me deu o telefone de um produtor, que era o Frank, que era o Duine, que era um cara aí das antigas, e o cara me ajudou pra caramba. Ele era irmã e não? Ele era amigo do Silvio Arnaldo. Que foi quem te contratou. É. E o Paulo era, eu cheguei aqui e conheci o Paulo. Ah é, já de cara, vocês conheciam? Já. O Paulo, o Paulo era o crítico de... Eu era crítico de música. Ele era crítico da São Três. Da São Três. Eu lembro que ele chegava e eu falava, ixi, chegou o crítico. Todo mundo já... Puta molequinho. Ele e o Rui Mendes. Aí rolou o Marcelo Paiva também. E ele... Ele tava numa casa, na Vila Madalena. É. Onde tinha umas meninas do interior de São Paulo. Umas não, né? Umas sete, oito. Era a mulher. A casa das sete mulheres. É. Eu e umas sete mulheres. E o Rui namorava uma delas. E um dia o Rui era meu colega de faculdade. E o Paulo namorava todas. Eu era apenas um humilde escriba. E a gente... Ele falou, você tem que conhecer esse cara. O cara toca e compõe pra caramba. E logo ele vai ser contratado. Vê se você consegue fazer alguma coisa. Mas eu tinha... Eu tava restrito ao rock internacional. Falei, eu não quero falar de música nacional. Porque você encontra as pessoas a falar de um disco que você não gostou muito. E eu também não tinha esse conhecimento da MPB, de Pixinguinha. Pra poder fazer, sabe, um tinhorão. A linha evolutiva da música popular brasileira. Então, eu tava feliz com o rock que tava começando. E eu, como garoto, eu fui tendo espaços cada vez maiores. Porque os grandes críticos. Tarek de Souza, Rock de Souza, Ana Maria Bahia. Todo mundo falava muito, né? De tudo. De MPB e tal. E vinha vindo esse rock que ninguém muito queria. E eu fui pegando aquilo. E aí vem vindo rock em Rio, não sei o que. As coisas vão crescendo. Vai crescendo o espaço pro rock. Então, eu tinha uma coluna. Eu fazia as críticas, saia as coisas. Eu falava, yes. Rod Stewart. Eu fazia uma revista mensal. Eu já tinha vindo de uma experiência num tabloide que foi incrível. O Kanja. Que foi um tabloide maravilhoso com grandes jornalistas. Sérgio de Souza, que fez os meus grandes amigos. Sérgio Pinto de Almeida. Trajano. O Zé Trajano. E eu, ainda na faculdade, fui pra lá. Foi uma coisa incrível. Porque era uma casinha na Alameda Franca. E o tabloide lindo. Um projeto gráfico incrível. Do Polé. Que depois foi pro Estadão e remodelou todo o projeto gráfico. E eu fiquei... Meu primeiro job foi uma reportagem sobre a morte do Vinícius. Eu cheguei logo depois que o Vinícius faleceu. Isso ainda em 80. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, na Escola de Comunicação e Arte da USP. Eu fiquei lá. Na ECA, que a gente ia lá na piscina. A gente ia lá, a gente fazia tudo lá. O Cruspe, né? O Cruspe, que era um clube. Era maravilhoso. E lá que eu conheci o Rui. Isso já em 81. Eu tava com... Acabou o Kanja. E aí eu vou abrir só um parênteses. Porque esse momento... Porque as gravadoras não anunciavam. A imprensa vive basicamente de anúncio. E o jornal, apesar de maravilhoso. E a capa Caetano. A capa Simone. A capa Alceu. Uma capa Gil. As capas lindas. Mas não vendia. A venda de banca não segurava. Eu fiz a última capa, que foi o Queen. A vinda do Queen em 81, no Morumbi. Matéria V. Eu fui cobrir. Fui na coletiva do Queen e tal. Fred McCrory. Aquele Away. E o Generalíssimo Serrano da Hi-Fi. Aquela rede de discos. No meio da coletiva. Na verdade, eles fizeram uma coisa assim. Aparentemente civilizada. Numa sala. E um cantinho. Uma mesa num cantinho. E os jornalistas ali. Todo mundo ali em pé. Conversando. De repente. Entram os caras. E entra o Fred Macro com um cigarro assim. Perguntando. Quem tem fogo? Quem tem fogo? Rapaz. Foi todo mundo pra cima do Fred. Todo mundo em cima. Tô acreditando. Tô acreditando. Tô acreditando. E eu fiz a matéria. A matéria foi maravilhosa. Ele lá no Morumbi. Todo mundo distribuindo canja e tal. Mas infelizmente o jornal naufragou. E houve uma mobilização dos artistas pra fazer um show pra salvar o jornal. E aí quem participou? Caetano. Gil. Baby Pepeu. E Erasmo. Foi quando eu conheci Erasmo. Eu com 19 anos cheguei no Erasmo. Ele ali assim. Falei. Pô Erasmo. Ninguém tá falando com ele. Eu vou ali. Claro. Todos nós fãs do Erasmo. Que um cara que praticamente inventou o rock em português. Tanto solo quanto com o Roberto. Uma referência. Cheguei no Erasmo. O Erasmo. Super atencioso. Uma coisa do outro mundo. Nossa. Ele é demais. Um anti-estrela assim. Ficamos horas conversando. Horas. Fiquei muito fã. Bom. Aí nesse momento. Volta pro nosso papo. E o Rui falou. Você tem que ver. O Rui já fotógrafo. Fotografando muita gente. O Rui tem mais de 200 capas. Do rock nacional. É. O Rui é de rock nacional. Dos anos 80. Todo mundo. Ele sabia tirar a alma da banda. Ele sabia dirigir os caras. E ele falou. Você tem que conhecer esse cara. Tem que conhecer esse cara. E eu fui lá pra aquela casa. A gente ficou super amigos. Então. E foi realmente muito rápido. Desde que a gente se conheceu. Na verdade. Foi o Kiko que falou. Pro cara da EMAI. Pra ir ver a minha banda. É. É mesmo. É. Foi muito louco essa história. Essa história é muito engraçada. É. Porque eu falei. Meu. Vocês se conhecem na casa. A gente se conhece na casa. Aí eu fui contratado. Ele tá chegando em São Paulo. Certo. Compositor novo. Com grandes músicas. Um talento. Cantando. Compondo muito bem. No momento em que os gravadores estavam de olho nesse novo pop. E o que que é? Vocês tinham. Era. Na época de Vitor. Não. Aí ele. Cassete. 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 É. Mas eles tinham. Ele não tinha nada. Ele tinha o show. Eu era jornalista. Eu era jornalista. E aí a gente. Aí eu fui lá e falei pro diretor. Pro diretor de artista. Falei. Meu. Você precisa de ver. Som. RPM. É demais. É legal. Bom. Enfim. Convenci o cara. Vamos lá. Eu com o diretor. A gente conviveu muito em 82. Em 83 eu vou pra Londres. Eu passo o primeiro semestre todo em Londres. Quando eu volto de Londres. Aí eu realmente começo. A compor. E a investir. E a desenhar o projeto. Do que seria o RPM. Aí eu já tinha. Depois de alguns meses. Uma demo. Com umas três músicas. E aí. Aí começaram a fazer show. Aí o Kiko me ajudou. Ele falou. Ó. Eu vou levar o cara lá. A gente fez um show no Clash. No Clash. Ela faria ali. Aí eu fui lá. Levei o cara. Né cara. Levei o cara e tal. Aí de repente começa. E tinha aquela coisa. Que sempre dava problema. Porque era o começo do sequencer. Só que assim. Os caras faziam sequencer. E esqueciam de ir pro retorno. Não tinha nada. Né bicho. Era um negócio assim. Era tudo muito precário. Então. Na hora que começava a tocar. Os caras. Os caras. O Deluxe com a guitarra alta. Todo aquele negócio. E o cara. O baterista não se ouvia. E aí. Saiu fora do retorno. Aquela coisa. Os caras. Ó. O cara. Ó. Os caras. Não sabem tocar. E vem um cara com uma. Com um copo. Ainda. Pra piorar a situação. E dá uma copada. Num cara. Na frente do diretor da gravadora. Aí o cara. O cara ainda. Toma copada. E olha pra gente. E fala. Olha o que o cara fez. O cara com a cara toda arrebentada. Aí o cara foi. Eu vou embora. Um copo de vidro. Um copo de vidro. Estourou. Cortou tudo a cara do cara. Aí o diretor foi embora. Escandalizado. Foi horrível. Tudo que podia acontecer. Era o que era. De errado. O palco era desse tamanho. Sério. Era desse tamanho. E a gente já tinha. Quantas pessoas em cima? Eram quatro. Quatro. Com bateria. E era o embrião. Era a pré-história. Era o começo. Não era nem o PA ainda. Ninguém tinha sintetizador. Não era o PA. Era um outro cara. O baterista era um médico. Ele tocava de hobby. A gente não conseguia bateria. Porque bateria era o que todo mundo precisava. Porque a gente ensaiava na casa do baterista. Ah, é normalmente. Claro, porque esses pais dele já tem que aguentar o cara tocando. O que tem mais um ou dois? Mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Ele adentou a corda do baixo. Não, o mais louco foi depois de um tempo que os caras estouraram. Arrebentou e o pão está em pé. Sabe aquela coisa? Quando dá tudo errado. Tudo errado. Naquilo que você fala, cara, não vai dar certo. E eu falando, fica, não, cara, não é nada disso. Você precisa de ver direito. E aí depois... O pior dia para o cara assistir. Não, o cara depois ficou arrependido pra caramba. Porque, pô, era o RPM que estourou pra caramba. Ele desencarnou. Ele desencarnou e a CBS, na época, CBS, Sony. O cara nem tinha culpa também, né? Ele foi no pior show que podia ter feito. Exato. Não, e a copada foi o final, cara. Quando o cara falou, não, vou embora, preciso ir embora. Ele ficou apavorado, o Silvio Arnaldo. E ele, na verdade, a gente acabou tendo uma conversa. Eu, como crítico, convivia com todas as gravadoras. E EMAI era a linha com a qual eu mais me identificava mesmo. A gravadora que era a gravadora do Milton, gravadora que investia... Que cuidava de carreira, né? Eles faziam... Exatamente, investiam a longo prazo. 14 bis, Beto Guedes, estava todo mundo lá. E essa maneira mais inglesa... Gonzaguinha. Gonzaguinha. Ficou um tempão com esse violão. Porque eu tenho até hoje esse violão. Com esse violão aí, porque ele tinha ovation também. Ele tocava mais nylon, né? Eu já estava com a Telecaster ali. O cara usava bastante. E eu deixei com ele lá um tempão o violão. Era gravadora dos Beatles, né? Era a gravadora que a gente queria ir, a EMAI. E a gente... Eu fiz um pouco de força pra gente ir. Eu induzi um pouco a gente pra ir pra EMAI. E nós fomos pra uma reunião na EMAI. E o cara falou, não... Aí já era o Jorge Davidson. Já era um diretor artístico acima... No Rio, né? No Rio, na sede e tal. Ele falou, não, tá legal. Então vocês... Era uma sexta-feira. Falei, vem aí, volta aí semana que vem. A gente assina e tal. Falei, meu irmão, a gente mora em São Paulo. A gente veio de carro. Quatro caras, assim. É um rolê. Vamos ver isso aqui. Logo vamos resolver. Não, vamos dar esse fim de semana até pra vocês pensarem. Bom, volta pra São Paulo. Porque eu cheguei em São Paulo. Depois de Londres, eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais. Porque não tinha mais grana, né? Eu era jornalista e deixei de ser jornalista pra investir na música. Toco o telefone. Falou. Presidente da CBS. Falei, como assim vocês vão assinar com a EMAI? Eu falei, não. E agora o que eu falo? É que eles ofereceram umas luvas, né? Uma grana e tal. Mas quanto? Eu falei, quanto? Quanto? Quanto que é? O cara já... Chutar baixo, chutar alto. Exatamente. Eu não podia ser pego na mentira se eu chutasse muito alto. Ele ia falar, não, isso é um absurdo. Muito baixo, ele ia dar risada. Mas o que ele deu risada? Porque eu falei, cinco paus. Eu fiz uma conta assim pra comprar uns dois, três instrumentos novos. E ele se ligou que era muito baixo. Eu falei, isso é troco de pinga. Vem pra cá agora. Ele era espanhol, Tomás Manson, um grande executivo, grande presidente do gravador. Um cara muito culto. E aí a gente falou, eu falei, eu acabei de chegar do Rio. Sexta à noite, deixa pra lá. Sábado, aliás. Não, tô mandando a ponte aérea agora pra vocês. Vem pra cá. Vamos ver o show do Gil. Chegamos lá. Ah, é aquele tratamento. Carro de luxo. Show do Gil no Canecão. Raça humana. Não esqueço, nunca vou esquecer. E assinamos o contrato com a CBS. Então a EMAI ficou como a gravadora que nos rejeitou duas vezes, né? Duas vezes. Mas foi lindo ver o Kiko estourando com o Rolam as Pedras. Uma coisa totalmente diferente. Na minha do tempo, como que foi? Vocês gravam o primeiro disco? O Kiko, como que você tá? Não, o Kiko já tá estourado. Ele estourou o Kiko do Rolam as Pedras. Foi tipo assim, um mês depois que eu já cheguei. Aí já entrou na Jovem Pan tocando. Porque era o seguinte, né? Tinha o negócio do compacto. Você lançava o compacto. Aquilo tinha que lançar o compacto antes. Ainda tinha o compacto. Sim. Se rolasse o compacto, aí você fazia... O disco. É o single, né? Então eles também lançaram o Loira Geladas. Estourou o Loira Geladas. E aí... Doas músicas. Do A e Lado B. E o seu era o Kiko do Rolam as Pedras e... E era uma outra. Fascínio. Uma música que eu nunca mais toquei na vida. Nem entrou no disco. Aí... O que era o normal, tá? Era. O seu lado B não entrava nos discos. É. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, o With The Beatles, que tem I Won't Be Long, All I Gotta Do e tal. Aqui no Brasil, ele saiu como Beatomania, com a mesma capa, outro nome e os singles de She Loves You e I Wanna Hold Your Hand. Entendi. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, não. Eram singles. Singles eram singles e álbuns eram álbuns. E os lados... Os singles eram fortíssimos e os lados B, normalmente, era uma coisa que acabava... E Rolam as Pedras, pra mim, era muito estranho, porque... Não era tua música de aposta, assim? Minha, não. É mesmo? É, porque, cara, ó, vamos... Coloque-se no meu lugar. Tá. É, o Trave... E no... É. A gente sabe... Bem humorado. Titãs. Sonny peraí, né? Não, 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 não. Então, mas Titãs. Mas Lobão. Titãs foi antes. Titãs e Paralamas lançaram os primeiros álbuns em 82. De que ano é Rolam as Pedras, né? É 84. É 84? É. O Paralamas. Eu uso óculos. Era todo mundo tinha uma coisa mais engraçada, mais irreverente. E eu vejo sonhos livres, pais, irmãos e filhos, negócio meio cabeça, né? Aí eu falei pro cara, pô, você tem certeza, cara? Eu sempre tenho isso também, eu erro muito. É? É, o Capital quando foi gravar os primeiros anos, eu falei, pô, cara, a Simonia acabou de gravar, vocês vão gravar essa mesma música que a Simonia acabou de... Ela foi de novela e tudo, vocês vão gravar a música? Não, vamos gravar essa daí, vamos... Essa daí, eu falei, tá bom, então tá bom. Normalmente a gente discordava dos diretores de gravadora, né? É, né? Quanto à música de trabalho. E eles estavam certos. É, mas tinha uma visão diferente. Muitas vezes eles estavam certos. Porque você tem um apego, né? Você tem um tipo de apego diferente. Eu descobri aí, que é o seguinte, quando você não gosta de uma música, é melhor não mostrar. Porque o cara vai gostar, é daquela. Você fala, pô, essa daqui eu não gosto muito. É, mas põe junto. Não, não põe. Não põe. Você colocar, o cara vai falar, eu quero exatamente essa. Mas não é que você não gostava da música. Não, não é que eu não... Achava que não ia rolar. Achava que não ia rolar. Não ia rolar as pedras. É, exatamente. E rolou, cara. E por que você acha que rolou naquele momento? Porque era um movimento... É, então, porque já era uma música que já era... Por exemplo, o Brasil começou o movimento punk. O movimento punk começou aqui em 82, 80. Exato. Cinco anos de atraso. Exato. É o João Gordo... Quando eu lancei Rolam as Pedras, eu já... Rolam as Pedras já era uma coisa que estava rolando na Europa. Tipo um som mais... Um pop levemente eletrônico. Um pop mais diferente, tal, meio eletrônico, tal. Mas no Brasil, não. No Brasil ainda era o punk, tal, aquela coisa, entendeu? Então eu entrei meio... Aquele pop, aquele rock carioca, de bris, de dançante. Sim. Muita banda. O Legião ainda não tinha estourado, então. Nós e Legião. Não, Legião foi lançado antes de mim. É? Mas não... Demorou pra pegar. Demorou um ano e meio quase pra rolar o disco. Tem uma segunda onda, então, de músicas mais sérias. Teve uma parada gozada, que eu lembro. É? É, na Iemai. Porque eles fecharam... O dado veio tocar comigo aqui, no... Aquele... Latitude 3000. Sim, aquele barco. Nossa! Você lembra disso? É, lembro. Era uma marca de Noé, no meio da 23 de maio. E era uma casa noturna. Daqui a pouco a gente vai pra Lambada, naquele... Como chamavam aquele que era na represa lá, cara? Beto Barbosa? Não, não. O lugar que te achou de Lambada. Você vai lembrar daqui. Vê aí, cara. Lambada é anos 90. É, então. Bom, eu sei que... Chegaremos lá. Chegaremos lá, com certeza. O dado foi tocar, e a gente tocou Serai, ainda é cedo, eu cantando. E tava um dono famoso de rádio, lá no show. E o cara amou as músicas. Falou, meu, que música demais, que música legal e tal. Falei, pô, então, Legião de Bonho e tal. Aí o Silvio Arnaldo, que é o mesmo cara que foi... Falou, não, Legião, nós estamos... Ai, tal, vou levar lá, vou... Aí acertou com o cara que o... Que a Legião ia fazer dez shows pra rádio, de graça. Eles iam estourar a Legião. É, demorou, demorou. E aí começou. Desde a Legião começar, ainda com o Renato no baixo e tal, até gravar a... Aí começou, né, bicho? Foram lá, fizeram um show, dois shows. Só que aí os caras esperaram, estouraram o primeiro, aí começaram. Dois shows no Ibirapuera. Negócio lotado, os caras não ganhando nada. Ah, é? Aí, mas, passava um tempinho, mas dois shows no Ibirapuera, tudo abarrotado, assim. Dezesseis mil pessoas pagando uma futura. Mas não ganhava nada? Não, porque eles combinaram. Era um jabá, eles tinham feito um jabá. Falou, o cara... Eu não acredito nisso. É. Aí, tudo bem. Tocar na rádio era uma troca? Sim, melhor do que é hoje, porque hoje... Quer dizer, eu não vou falar. Hoje os caras têm que bancar, têm que pagar de uma grana. Sempre foi assim. É mesmo? É. É uma peiola em inglês. Se tem um livro, se tiver interessado, se chama Hate Man. Explica toda a estrutura, é um jabá. É um jabá em inglês e peiol. Então, assim, antes era assim, era muito melhor, porque... É mesmo? É, claro. Porque te dá chances. Era uma coisa... Se você tem um som legal, você vai lá, você faz um som pra rádio e toca, e a rádio toca, e é lindo. Melhor do que você tirar dois milhões e dar na mão do cara, né? Foi isso aí. Bom, enfim. Chegou no sétimo show, que já fazia um tempo, o Renato falou, ah, não vou fazer. Chega, não aguento mais, não vou fazer mais show. Aí, cara, tinha rádio escuta nas... Lembra? É. Rádio escuta. Ainda tem, né? Chama Crawley hoje. É, e tal. Mas ficava na gravadora, umas cinco mulheres lá, só ouvindo, cada uma ouvindo uma rádio passando e anotando que música que tava tocando. E aí chegou um dia depois que ele falou que não ia coisar, e lá, nenhuma música daí a mãe, tocando na rádio. Aí passou um tempinho e tal, meio-dia, duas horas, três horas, nada. Mas sabe o que é nada? Beatles, Paul McCartney, Tina Turner, sabe? Nada de legião. Nada, ninguém. Paralamas, eu. Como é, nada? Todo mundo, ninguém da Rodeon. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Aí o Silvana ligou, tá acontecendo. Ah, esse filho da Ruta não quer fazer o som. Por causa do Renato, ele atrapalhou todo mundo. Aí chamaram o Renato e falaram, meu, você vai fazer essa. E aí eles voltaram e fizeram, terminaram o que tinha combinado e tal. Olha só, os caras fizeram uma chantagem. Mas é... Mas era tudo acontecendo junto, então, cara, todo esse movimento. Mas o Kiko emplacou uma sequência de hits memorável. Depois de Rola as Pedras, foi choque? Choque, é. Que era mais rock. Mas já rolou... Primeiros hits que não queriam lançar, né? A gravadora... O Eu Te Amo Você não foi sucesso com você, foi com a Marina. Com a Marina. Ah, é? Muito boa. E na mesma época, inclusive, quando eu lancei Rola as Pedras... É muito boa a gravadora. Vários artistas vieram pedir músicas e querer participar. O Lulu Santos entrou no estúdio lá com a guitarra e falou, oi. Então, deixa eu fazer uma guitarra aí, vamos fazer uma guitarra. É mesmo? É. Foi lá e tal e pôs uma guitarra numa música. A Marina foi, gravou uma música comigo e pegou o Eu Te Amo Você. Eu Te Amo Você. E foi o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos foi lá, porque ele adorava Rola as Pedras. Que era a Yamai também. Ele foi lá e pediu uma música pra mim e eu mandei uma música pra ele. Qual? Chamava Manchas Intrigas. Aí ele gravou o Erasmo Carlos. Isso que é demais, né? É uma puta honra, assim. O cara gravou duas músicas minhas, né? Então, um cara que todo mundo grava as músicas dele, o cara gravou duas músicas minhas. E você era muito produtivo de escrever letra, de escrever música? É, eu gosto de... Eu guardo minhas ideias, né? Hoje em dia, então, o questão do GarageBand é uma maravilha. Como que é o GarageBand? É um programa que tem no seu iPhone aí. Sim, a Apple. Você vai lá e tem canais pra você gravar, você fazer já uma coisinha já. Ah, é? É. E aí, pra mim, isso facilitou muito, porque eu tenho muita ideia e, assim, as coisas se perdem, né, cara? Vai arquivando. Aí, você tendo uma coisa dessa, você vai lá e... Registra. E registra. Então, vai juntando coisas assim. Na época, eu fazia gravação com... Tinha, lembra aquele gravadorzinho em quatro canais? Isso aqui é. Que tinha de cassete? Cascão. Cascão. É cassete, quatro canais. Demais. Mas, dessa época que vocês se conheceram na casa, morando com aquela galera, você começa a ganhar dinheiro já? É, depois de um tempo, sim. Com essas músicas, lançamento? Inclusive, eu assisti o show que o Titãs foi contratado. Foi lá no centro, cara. Eu não lembro o nome da... Mas a Legião fazia lá também. Na Palme. Na Palme. Isso, eu assisti lá o show que o Titãs... Depois que eles fizeram o show, o cara da gravadora entrando e falando com ele e tal. Eu lembro de... Assisti o Ira no começo. Eu assisti no começo. Eu assisti um Ira que o Nasi tinha quebrado a perna, sei lá. E aí foi o Edgar que cantou. Na frente onde era aquele rádio clube lá. Eu fiquei muito impressionado com o Ira. É? Eu também. Adorava. O Nasi usava um macacão de frentista da ESSO. Ah, é? Ele era meio gordinho na época, óculos escuros. E, sei lá, no meio do show, de repente, ele começava a comer uma banana. É? É muito bem louco, Nasi. É, eu falei, cara, ele dava umas cambalhotas no palco. Eu falei, cara, está acontecendo alguma coisa, né? Está havendo um movimento. É que a cena paulistana era muito rica. Era muito. A cena carioca estourou antes e fez mais barulho, né? As bandas cariocas. Mas a cena paulistana, quando veio, veio forte. E tinha aqueles festivais no Val Aproviso. Um monte de banda. Madame Satã mesmo, onde a gente começou. Todo final de semana, quase todo dia, tinha uma banda diferente. Não, e diferente mesmo. E todo mundo autoral. Tudo autoral. E você não via coisa parecida. Se você pensar até hoje... É. Ó, por exemplo, RPM, tá? Vamos falar, RPM. Tem nada a ver com o traje rigor. Com ira, com o traje rigor. Aliás, com todo mundo. Até com os cariotas. Quem ensaiava também na casa que eu morava lá era o Zero. Ah, o Zero, eu lembro. Que o namorado do baterista morava na casa também. Então eles ensaiavam na sala ali. Era louco, cara. Eu morava num quartinho que tinha um jardim em cima. Então os caras regavam o jardim e ficavam pingando na minha cama. Um negócio absurdo. Zero foi um disco só que eles lançaram? Um ou dois? Acho que dois. Dois, né? Fez um puta sucesso, eu lembro disso aí também. É. Mas tinha uma... Era uma cena muito rica. Feline. É. Voluntários da Pá. Voluntários da Pá, que tinha o Guilherme. O Sul 29, agentes. Era uma cena gringa. Você falava, nossa. E só a vanguarda, assim. Gente que ouvia o que estava acontecendo lá. Havia esse tráfico de vinis, né? De coisas... Jornalistas também. Gente da Folha. Tinha uma turma, radialistas, que de vinil trazia as coisas. Foi um momento... Um momento pré-estouro comercial. Foi muito rico. Muito efervescente. De 82 a 84. Que de vinil faz o Magazine também, né? Exatamente. Ele já tinha uma outra antes. Como era o nome da banda? Era meio nojento, assim. O nome escatológico. Vermi... Nada a verra. É. Verminose. Verminose. Aborto elétrico, né? Aborto elétrico da Legião. Do Legião com o Capital e depois... Cara, era só banda com nome engraçadinho nessa época, né? Tinha muito. E o RPM, vocês tiveram a tentação de colocar algum nome engraçado? Não. Não chegaram a pensar? Não. Eu tinha voltado de Londres. Era outro mindset. Eu tava pensando Tecnopop, New Romantic, nomes que tivessem uma... Durand-Durand era a personagem de um filme. Durand-Durand era o nome do anjo que possuía o orgasmatron no filme Barbarella da Jenny Ford. Olha só. É o nome do anjo. E aí o Paulo estourou também e veio toda aquela história do Paladian, do raio laser, né? É, é mesmo. Direção do Mato Grosso. É, do show, do Mato Grosso e aquele show enorme. Começa o raio laser nessa época de usar em show? É. Coisa absurda, né? Não, aquilo ali foi um... Nossa, o RPM virou um sucesso, assim, uma coisa, tipo, inexplicável, assim. De tanta gente, sabe? Não, não, é um... De tanto assédio. O Paulo virou, assim, o nosso amigo mais famosaço. É. De todos, sabe? A gente queria que ele fosse jogar pôquer pra gente ganhar dinheiro dele. É mesmo. Eu ia, mas não jogava, não jogava. A gente tinha sacado a bebida de conversar. Mas era uma turma boa. Era uma turma boa. Quem mais fazia parte dessa turma de vocês? Era eu, o Rui, o Marcelo Paiva. O Dinho ia de vez em quando. O Dinho ia de vez em quando. O Fê também ia de vez em quando. E tinha um jornalista, né? Pessoal de editor, assim, da Abril. O Michel ia. O Michel ia também. O Michel Hospitali, que era dele. O Luíde, italiano, que era amigo nosso. E... O Edilson. O Tonholi. Tonholi, Edilson Barros, que era um amigo nosso que era de teatro, um artista de teatro. Muito legal. Mas como foi pra vocês essa cena, de repente, viral que virou naquela época, assim? A dimensão, qual que era pra vocês que estavam dentro, né? Então, a gente se perde um pouco, né? É? É, porque você... Quando você tá dentro do negócio, você não percebe muito. Pra bem e pra mal, né? É, você não percebe muito o que tá acontecendo, né? De repente, aí você viaja pra um lugar bastante, chega lá, tá rolando o seu som, as suas coisas. Você fala, nossa, tá aqui, né? Os caras tão pagando pra me ver, né? É, não. Eu tinha... Eu lembro que eu tinha amigos... Tenho, né? Mas amigos em Ribeirão, que o cara ia pra Recife. Aí chegava lá, ele me ligava e falava, cara, você não vai acreditar, cara! A sua música tava tocando aqui, cara! Então, assim, a gente não tinha muito essa noção. Essa dimensão. Isso que a gente foi muito roubado também. Ah, com certeza, né? E nós crescemos com a cena. Não havia uma cena glamurosa e nós chegamos. Não havia nada. Hold, não existia hold, era contra a regra. Não existia revista de música, não existia loja de instrumento musical com importação. Tinha uma só, né? Era tudo mato. Leymar. Leymar, lá na peneira do Tiradentes. E tinha a Casa Tomasi também, no Viador do Santo Filho. Eu babava. O Sérgio do Mutantes veio aqui. O irmão dele fazia um instrumento, né? Construía um instrumento. Construía, cara. Não, mas os caras ali... Aí é um outro... Aí é outro... Então, assim, você não sonhava tocar no rádio porque não tocava no rádio o que a gente fazia. Você não sonhava sair na revista porque não tinha revista. E você não sonhava ir na televisão porque ninguém ia na televisão. Não tinha nada. Então, quando a gente começa... Quando acontece... Quando acontece é com a gente. Então, a gente não tem uma referência. Tipo... Bolinha, né? Meu primeiro programa foi Bolinha. Aqui no Clube do Baller. O primeiro programa foi a época mais. Aquelas roupas todas floridas, né? No Clube do Clube. Clube do Baller. Clube do Baller. Eu lembro que a gente entra aquela loucura e a gente olha pra cara do outro. O desplayback, né? Aquela coisa mais festa infantil, né? Aquele cenário, aquela luz. Eu lembro que eu fui... Muito iluminado, né? Tudo colorido. E as pessoas começaram a gritar. Era o primeiro programa. Ninguém conhecia a gente. A gente tava lançando o primeiro Compacto. Não era uma coisa... Uma reação ao sucesso. Era uma coisa inexplicável. O primeiro que eu fui foi a Hebe Camargo, cara. Nossa, eu tremia. Eu tremia, cara. Que eu não acredita. Eu falava não acredito, cara. Não, e sozinho é mais stress do que banda, né? Banda sempre tem... É, banda tem um cara do lado pra passar vergonha com você. Fazer umas perforas. Aí eu sozinho, nossa. E eu fui num do Bolinha também, que foi engraçado. Que foi eu e o Vinícius Cantuária, que era da IMI também. Aí eu falei, putz, o cara vai errar meu nome, Zambián, que vai errar. Todo mundo falava Zambinski, Zimbinski, Zambizinski, Zambián. Enfim, é Zambián. Aí o cara falou, cara, vai errar meu nome. Aí não errou. Por que com o Zambián aqui? Aí foi, tudo bem. Aí fiquei esperando, porque a gente ia voltar junto, eu e o Cantuária. Aí ia ser o Cantuária, né? Aí foi ele assim, ele sempre levantava o braço, né? Pra falar, lembra? Que ele falava, e agora com vocês, o Januário. Januário. Falei, pô, o cara acertou Zambián, que errou o Cantuária. Januário. Januário. Eu tenho uma história de erro também com o Silvio Santos. O que? Que eu, na verdade, eu marquei. Porque eu fui num programa e falaram que era gravação. Que nem hoje aqui, eu achei que era gravação. Continuar. É, aqui é live. É, eu falei, bom, tudo bem, vamos lá. Aí chegou lá e tal, eu fui entrar e tal, vai lá, fica lá. Fiquei lá atrás ali na coxia e o Silvio Santos tem aquele monte de gente ali, né? Cuidando tudo pra dar setinho ali. Aí e tal, ele foi, com você agora, Kiko Zimbanski. Aí eu, não, ele errou meu nome, cara. Não entra, entra. Eu vi, não, não, ele errou meu nome. Não entra. Você achou que era gravação. Não, não, ele errou, ele errou. Pô, não entrei, cara. Aí ele, o Silvio Santos, bom, dentro de Santos, vamos aos comerciais. Foi pro comercial. Aí eu ainda fui assim, pus a carinha pra fora, assim, pra mim. Pro Silvio Santos. É Zambiank. Aí ele olhou pra ele e falou, ah, pá. Eu voltei, ele me apresentou. Aí eu entrei, nunca mais voltei no programa dele. Que história triste. Eu fiquei até espantado porque teve um negócio dele no MAM, no MAM, no MAM. Museu de Ártima dela ali, não. Uma exposição? Teve uma exposição do Silvio Santos e tinha uma foto minha com ele lá. Ah, é? Nesse dia. Falei, olha. Cara, vê se você acha essa foto aí, de repente, tem aí. É, eu com o Silvio Santos, cara. Cara, cada um, mano. Cara, os bastidores dessa época da TV... É, e tinha muito trabalho. Começou a haver uma cena em explosão. Então, começaram a surgir os programas, surgiam as revistas, surgiram as casas noturno. Havia muito lugar pra se apresentar. E clipe, nessa época ainda não. Começa, os primeiros clipes, tosco. Clipe, bem tosco, né? É, mas não era só o nosso que era tosco. Todos, não. Pega os dos Stones, nessa época, tudo, era tudo... E eles pegavam, sabe, quando pegam o efeito e usam aquele efeito? É. Mas assim, a MTV chega no mundo em 81. Ela só chega no Brasil em 91. É. É quando a gente começa a produzir nossos clipes. Os clipes que a gente fazia eram pro Fantástico, né? Era pra passar uma vez. Clipe, Clipe, Clipe. A Gazeta também tinha um clipe... É. Que tinha o... Era o clipe do Capivara. Capivara. E o Beto Rivera. Era. É mesmo. É. Eram esses programas. E tinha também do... Tem o Big Boy. Não, isso aí já era um pouco antes, né? Do Rádio Big Boy. 70, Big Boy, não sei o quê. Então, quando a gente tá estourando mesmo, respondendo a tua pergunta, a gente não percebe. Não. Porque é um gerúndio, entendeu? Não foi uma coisa. Foi um contínuo de trabalho. E muito trabalho tem um pouco... Mas vem muita grana ou nessa época... Deve ter vindo. Eu não vi. Não, é que eu sofri ali um problema ali nessa época de cortar os meus direitos. É porque eu tive uma filha com 18 anos, né? E aí teve um processo lá, pegaram todo o meu dinheiro. Todo o seu dinheiro. Meu dinheiro. É, mas o pior é que eu não vi. Eu tava certo. Mas enfim. Aí pegaram todo o meu dinheiro. Eu não ganhei tanto dinheiro assim. E todo o pessoal que vendia show naquela época, também os caras levavam uma grana. No show também? Você perdia o controle? É, porque a gente não tinha muito... A gente ficava feliz de estar no palco. Aquela alegria ali. Você não tava pensando que tem alguém te roubando. Não tinha ninguém controlando. É, a empresa sempre foi muito difícil. Mas é que esse aqui levou um boi. Porque ele ficou com o Poladiana. Poladiana, ele faz um trabalho tão bom com os artistas. Que mesmo você não tendo um negócio assim de ficar com uma puta grana. Você cria o seu nome no Brasil inteiro. O que ele fez com o RPM, eu acho assim... Ele investiu. Ele investiu. Ele investiu. Ele procurou algumas bandas, tá? Ele, um cara empresário do Roberto, do Caetano, do Ney, da Gal. Ele era o cara. Quando eu cheguei, minha mãe falou, ó, te ligou aí um tal de Poladiana. Eu falei, putz. A gente já tava fazendo sucesso com Loura Gelada. Já tava entrando com Rádio Pirata. Mesmo assim, eu gelei. Eu falei, não é possível. Eu conheci o Poladiana porque quando eu fui jornalista, eu cobri vários eventos dele. Ele trazia, por exemplo, Peter Frampton. Fui levar minha mãe pra ver Rui Iglesias. Eu conheci e falei, Poladiana. E tava ele lá. Era ele mesmo. Era funcionários, né? Ele cuidou. Agora tá a filha. Ah, sim. Mas eu estou falando de 35 anos atrás. Eu falei, Poladiana, minha mãe adora o Rui Iglesias. Eu tava com os convites. Falei, foi minha mãe. Então, eu conheci o Poladiana. Ele me ligou. Pegou, conseguiu o telefone da casa dos meus pais. E falei, aí. Não, vamos marcar uma reunião. Mas eu soube que ele tinha procurado o traje. Que não quis. Porque eles já estavam com uma estrutura, com o Cacá e tal. Procuraram o Camisa de Vênus. Mas ele quis que... Ele pediu, exigiu que eles mudassem o nome. Os caras... É, o Marcelo Nova contou essa história aqui. Então, acho que nós chamamos a terceira... Como é que era a camisinha furada? Como é que era o negócio? Eles já mudaram. É, mudaram a camisinha. Pior ainda. Era a pior. O bombe que eles sugeriram era a pior ainda. E acho que nós chamamos a terceira ou a quarta opção. Titãs, não. Ele teve os titãs depois. Depois. Mas nessa época, não. Nessa época, não. Mas ele fazia um trabalho muito legal com os artistas, assim. E ele tinha uma simbiose com a gravadora, né? Era um tripé muito bem azeitado ali. Gravadora, empresário e artista. Então, nós fomos fundo num projeto muito profissional. E logo... Ele era sócio da banda, então? Não, ele era empresário. Era tudo dele. Tudo dele. Nós tínhamos um cachimbo fixo. Ele montava um show. Esse show. Eu acho que ele deve ter investido... Não, era tudo dele. Ele tinha trauma de... Tinha ônibus. Então, ele não fazia como todo mundo faz. Você tem a tua equipe. Todo mundo recebe por show. Na verdade, todos nós trabalhamos para o contratante, né? Para o evento. Sim. Nós trabalhamos por job. Ele não. Todos os funcionários dele eram contratados. E todo o equipamento dele era contratado. Porque ele tinha um pânico de que o cara da luz, que alugava a luz, desse um chapéu nele. Ou o cara do show. Então, ele tinha... Ele tinha tudo. Tinha tudo. O ônibus, a luz, o som. Tinha uma caixa que dava problema. O nosso road maluco, ele ia lá pegar um spray, fazia um X. No dia seguinte, tinha outra lá. Então, era uma coisa que a gente saiu do nosso último show antes do Poladinha. Foi no Latitude 3000. A gente já tinha um equipamento Poladinha. Já foi outra coisa. E eu já conheci o Ney, do meu tempo de jornalista. Muito amigo do Cazuza. E falamos nessa possibilidade de ter o Ney dirigindo, né? Porque ele queria fazer um grande show. Não mais um show de uma banda, mas um show... Uma performance. Como era um show de um Caetano, de uma Bethany com direção. Sim. E a gente sugeriu o Ney, conhecia bem o Ney e o Ney topou. Então, quer dizer, a gente entra dentro de um... Começa um ciclo para a gente muito profissional. Não cabia mais nada brincadeirinha, entendeu? E aí, conforme a gente vai fazendo sucesso, o cachê vai aumentando. Então, eu não tenho nenhuma reclamação. A coisa foi sempre muito proporcional. Acho que, na verdade, a gente é que pirou mesmo. Porque eu não me imaginava que aquilo fosse tomar o tamanho que tomou. E foram 15 meses de loucura, né? De loucura. Tipo, sete shows por semana, né? Não, os caras viajavam pro caramba. Eu não conseguia imaginar... Eu lembro até que uma vez que a gente roubou o Figo Bar de vocês, acho que foi em Goiânia. E aí eles desceram lá embaixo. Não, é que eles saíram do quarto, naquela época era uma bagunça, cara. A gente... Porque ficava todo mundo no hotel. E aí era assim... Tinha um negócio... Lembra o negócio do anão? Que os caras apareciam com um anão... Como assim? A porta ia entrar, ia engajar. A gente fazia... Não, 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 não era nada. A gente fazia muita guerra de extintor. Porque era assim... Era um monte de banda, um monte de festival. E as bandas de São Paulo ocupavam o hotel, tipo, inteiro. Então tava ali metrô, Tóquio, Ultragem, nós. Cara, olha isso. E ficava um batendo na porta do outro e falava... Abre aí. O cara abria. A gente pegava uma garrafa de carro. Quando a gente ia embora, a gente pagava uma conta de extintor de guerra. Os caras colocavam tudo lá. Não, teve um dia que eu cheguei no hotel. Eles desceram, nesse dia que eu falei, eles desceram e deixaram as portas tudo abertas. Falei, opa! Aí entrou todo mundo lá, pegamos todas as garrafinhas de bebida, que tinha aquelas garrafinhas de hotel. Pegamos tudo e tal. Eles desceram lá. Falei, e aí? Tomaram alguma coisa? Não, não tomamos nada. Eu disse que tomaram sim. Tomaram tudo lá. Então ficou o bar inteiro. Não, não tomaram nada. Não, a gente nem via, nem conferia, porque a gente tomava tudo mesmo, de qualquer maneira. E o paladinho apagou. É. Eu lembro que uma vez eu cheguei num hotel, numa recepção de um hotel de qualquer cidade. A gente já entrou na recepção, enquanto o produtor estava preenchendo as fichas, eu já peguei o extintor e... Na recepção, mesmo sem, já tinha perdido o pudor. E o negócio, o tubo, o escapamento do extintor saiu voando. E furou um vidro ali, fez um buraquinho todo redondo, assim. E eu falei, hum, eu botei o extintor ali, como se nada tivesse acontecido. Aí depois, ó, essa recarga aqui, 200 da recarga, 350 do vidro. Um bando de moleque que... Exato. E o anão, o cara ia ajoelhado, aí eu olhava no olhinho e não tinha ninguém. Ah, abria a porta. Aí que ele abria, a gente entrava o cara ajoelhado. A gente entrava esperrando Coca-Cola uns nos outros, jogando colchão, papel higiênico molhado. Era uma garotada de 20 e poucos anos se divertindo. Se divertindo. Se divertindo. Então, quando a coisa foi se profissionalizando, a gente não tinha tempo pra nada, porque era assim, fazia... Tava em Teresina, voltava pro Rio pra fazer o chacrinho de tudo, tinha aí que pra Porto Alegre. É, os caras, assim, aquele... Não tinha nenhuma... Não, não. Você tava em Manaus, os caras marcavam um show em Porto Alegre, aí você ia pra Recife, e era uma loucura. Não tinha esse esquema ainda de jatinho, então era tudo... Não, quando precisava, sim. Mas se ele conseguia, como era ele que montava... Mas, de qualquer forma, a logística era ridícula, né? Você tá em Manaus, aí tem um show em Porto Alegre, depois um outro em Recife. Não, mas como o Poladia montava, tinha o Tonê. Depois disso, não. Mas quando você tem o privilégio de estar estourado, ele negociava com os produtores locais, os principais contratantes e organizava. E a gente tinha também um conforto. Mas a gente ia em qualquer coisa também. Não tinha esse negócio de, ah, não vou, não vou. Então, a gente ia... Quando começou essa história do não vou, não vou, começou a acabar. Aí começou... A escolher muito. Ah, é. Eu não vou nesse programa, esse programa é brega, eu não vou fazer. Exatamente. Não, tem que botar o gorrinho de Papai Noel, lembra dessa? Ah, não. Ah, não vou por... Abediram isso? Não, Chacrinha, especial de Natal. Todo mundo botou no gorrinho. E ninguém queria pôr... O apresentador tá vestido de bailarina, de noiva, jogando bacalhau. Você não vai pôr um gorrinho de Papai Noel. Não, é brega, não vou. Aí começou isso. Isso daí deu uma broxada no pessoal da TV de convidar a gente do rock. Cadê? Você tem uma imagem? Tem. Uma imagem do nosso ônibus. Daqui. Com os anjinhos? Tinha anjinho? Tinha anjinho, era o símbolo do polar do estúdio. Agora mudou a imagem. Peraí, deixa eu voltar aqui. É, aquele dos anjinhos, era demais. Ah, cara. Eu tenho uma história muito boa desse negócio, quando era o Caetano, que ele foi pra Ribeirão. Aí a gente foi lá no hotel pra ver o Caetano, só pra ver. Claro. E foi eu e o Álvaro Peterson, que era um cara que tocava comigo e tal. E tudo bem, fomos lá na frente do hotel, ficamos lá esperando só pra ver o Caetano ir embora. Aí tal, o Caetano vai, passa, desce assim, pá, uã e tal, pum, entrou no ônibus. Aí ficou eu e o Álvaro, nossa, que legal, vimos o Caetano e tal. De repente desce a Marcinha Alvarez, desce lá, era a produtora dele. Desceu, virou pra gente e falou assim, então, o Caetano perguntou se vocês não querem ir no show. Eu olhei pro meu amigo e falei, nossa, vambora, vambora. Entramos no ônibus, toda alegre e tal, sentamos lá, falei, cara, eu não acredito, cara, estamos aqui, vamos no show do Caetano, que nem mais. No ônibus do Caetano. É, no ônibus do Caetano. Tudo bem, sentamos lá e estamos indo pro lugar lá do show, né. Aí o Caetano sai lá da frente, assim, vem andando, assim, segurando o ônibus, assim, pá, olhando, pá. Aí vai até o fundo, aí ele volta, pá, ele senta lá na frente, aí ele fala assim, Marcinha. Onde está o pessoal que eu falei pra você chamar pro show? Ela chamou os caras errados. Não era a gente, cara. Não, não, não. Isso foi muito engraçado, eu contei pra ele isso já. Contei pra ele. Mas vocês não falaram, não levantaram a mão, não, né? Não, não, não falei nada. A gente ficou, tipo assim, já percebemos que não era a gente. É, já estamos aqui. E viram e falam, cadê o pessoal? Não era a gente. Você falou pra ele depois isso? Eu falei, a gente deu risada pra caramba. Imagina, a gente ficou com uma cara na hora. E depois foi super legal, que eu conheci o Perinho Santana. Era uma fase. Pessoal muito legal, a gente foi pro Pinguim, depois lá em Ribeirão. Mas eu tenho uma curiosidade do Kiko, foi na fase do Rei Jude. Ixi. Que reza a lenda que você não gostava de fazer a música. É, então, porque... Sabe o que aconteceu, cara? Qual foi a ideia de fazer? A ideia era... Foi pra uma trilha de novela. Ah, exato. Uma encomenda. Era uma trilha de novela. Como que funciona? É a gravadora. Só que aí a Yemai... É a Globo que pede. A Globo pede. A Yemai foi lá. Na verdade, a Globo, assim... Dentro de uma novela, quem cuida da trilha é ou o autor ou o diretor. Sim. O diretor musical. Na época, o Máriozinho Rocha, durante muitos anos. Da Som Livre. Não, como trilha era demais, né? Porque o cara tinha... Era top model, né? Era top model. Era, ele tinha três filhos ou quatro. Um era o Ringo, o outro era o Paul, o outro era o... Entendeu? Então tinha a ver como trilha. Só que aí a Yemai foi lá, pegou o meu disco que estava pronto, deu uma rabiscada na capa lá, fez uma capa um pouquinho diferente e pôs o incluindo o Rei Jude numa coisa totalmente fora da concepção do disco. Quebrou todo o design do... Era o... Era o Era das Flores, que era um disco totalmente nada a ver com o Rei Jude Jude. Acha pra gente a capa, por favor. Entendeu? Tem as duas capas. Tem a capa normal, que é branca, e aí eles pegaram essa capa branca e fizeram um grafite em volta e colocaram incluindo. Aí eu fiquei chateado. Mas isso é uma coisa extra musical, né? Não foi por nenhum motivo... Extra musical. Não, e tinha também o negócio da versão... Mas é que a gravadora não compreendia como possivelmente algum artista pudesse ter algum tipo de problema ou restrição com a música que entra na novela da Globo, que é o que todo mundo quer. Não, não, mas... Mas naquela época. Então, a maneira como eles fazem é tipo assim... Acaba com essa capa, bota só o Rei Jude 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 Jude. Exato. Mas num disco onde o conceito era completamente diferente. Não tinha nada a ver. Aquela música com... Você entendeu? A novela, sim. Mas... Aí eu achei que meio que foram oportunistas em cima de mim. Entendeu? E eu fiquei Tanto que depois eu cheguei lá na EMI Pra fazer o outro disco Que o cara queria que eu gravasse Só música romântica e tal Que eu virasse um cantor romântico Não que eu não faça música romântica Eu até gosto Mas virar o cara romântico Ali na época eu não tava afim Entendeu? Essa já é lá Incluindo o Rei Júlio E tem o outro A outra capa Vamos comentar Essa vestimenta Exatamente Olha só A quebrada E esse rabisco, o que era? Era a sua assinatura? Não, isso aí também é novidade do negócio Não tinha isso Isso aí eles fizeram depois Quando fez o Rei Júlio Mas tinha essa aquarela, tinha o Era das Flores Não, não, aquarela não tinha A capa era branca Nossa, então mudaram mesmo Você vai ver que a capa É a mesma coisa Só que era branca Essa é a segunda edição Já era das Flores Entendeu? Então assim Já era das Flores Os caras estragaram disso E tinha um negócio também A gente queria fazer Tinha um negócio da outra versão Mas a versão Não podia fazer versão Porque o Michael Jackson na época Tinha comprado Ah, ele era ficou dono Dos direitos dos bispos E ele não permitia Que fizessem outra versão Porque só as que eram autorizadas Então tinha aquele negócio O cara canta Remember E eu Esqueça Não dá Então tinha Tinha certas coisas Que me Também Me deixava Olha lá Quem fez a versão? A capa era assim Nossa, nada a ver Nada a ver Entendeu? Essa era a capa E aí ficou aquilo lá E no pique dos discos Neuromânticos Tinha essa pegada Na época Falta do Rui também É Falta do Rui Essa capa do Rui Quem foi a versão? Foi você que fez a versão? Foi o Rossini Pinto Nossa Já vem guarda Entendi O cara das versões É Menina linda Eu te adoro Deve ser dele Essa não sei se é E fez sucesso pra caramba Na novela Não, fez sucesso De um jeito Do mundo Mas ajudou Vendeu o disco também Ou não atrapalhou? O rei Não, vendeu muito mais Porque depois Eles ainda Nem aproveitaram O negócio do Saca Eles fizeram isso Depois que já tinha Vendido tudo na novela Assim Estragaram o meu disco A toa Porque não vendeu mais O meu disco Vendeu o hype Vendeu o da novela Milhões Então isso aí Que foi A minha briga Com a gravadora Foi mais ou menos Isso aí Então eu fiquei Meio Gravinho E no disco seguinte Você conseguiu Fazer o que você queria? Não, mas a minha pergunta Foi Antes do disco seguinte Foi a reação dele Nos shows Porque as pessoas Estavam No show Eu Nossa Pediam pra caramba Foi uma época Que eu deveria cantar Você está estourada Na novela da Globo Com uma alumada Isso E aí chegava lá O cara me contratava Eu falava assim Olha eu vou Mas eu não vou tocar Hey Jude Você falava isso? Falava E chegava lá Eu tocava Acabava o show Falava Valeu gente Tchau As caras Hey Jude E aí que foi um Aí que foi um E não tocava mesmo Aí eu falei assim Quer saber? Vou embora Fui pra Ribeirão Fiquei um tempo lá É mesmo? Foi Falei não Não vou tocar Vou começar do zero Aí esquece Ah mas você vai perder Isso perder aquilo Perco Tudo bem Mas não vou fazer isso aí E aí Foi Não foi Não foi legal Hoje eu não faria isso Então isso que eu ia perguntar Se hoje você Mas na época A vontade foi essa Porque o negócio Não me ajudou Me atrapalhou Eu vinha Com uma carreira Uma construção Construindo a carreira De repente vem um sucesso Uma coisa Que virou popularesca Na época E sabe Um jeito O que tocava Essa música Tocava assim A ponto Teve rádio que pôs Bina Lembra? Bina Que era pra ver Quem tá ligando Sim, sim Várias rádios colocaram Bina pra ver Se realmente era Verdade Que estavam ligando Tanto E era Verdade Que era verdade E era verdade E você puto Com sucesso Não para Não Eu acordava de manhã Eu acordava assim Já ouvia a música Tocando em algum lugar Aí passava em frente Um casamento Os caras casando Com a música Dá pra fazer isso Uma cena de filme Você imagina O cara acorda Não aguenta mais Lembrava de uma cena Do Muppet Show Que os caras Abriam a geladeira Tinha um cara No nosso Sempre chamava Vila César Então assim Ela É fora Eu enchi o meu saco Sabe Eu mesmo enchi O meu próprio saco Eu não me aguentava Mas falei Não Preciso parar Porque senão Canta um pedacinho Da vida Agora Agora eu vou te falar Agora eu canto É Bom Depois que a música Virou aí No Brasil É Digamos que É elite É uma música Até elitizada É Né Porque Virou uma Uma coisa diferente Beatles Mas na época Não era E depois Veio o Paul McCartner Aqui E aí E eu recebi Um elogio Do Paul McCartner Isso foi lindo Em Portugal Porque a novela Foi pra lá E depois Ele foi fazer um show E aí perguntaram Pra mulher Lá E tal O que você achou Ele falou Olha Não sei o que o cara Tá falando Mas o cara Canta bem Ah é Cantor é muito bom Que legal E ele acabou Vindo pro Brasil Depois desse sucesso E teve que encarar O Maracanã inteiro Cantando lá Hey dude Não fica assim Em português E ele fazendo uma cara É Porque o povo Cantando em português Cara que maravilhoso isso O Paul McCartner lá Cantando E ele ainda fazia Uma cara assim Tipo What the fuck Seria a mesma coisa Que o Fred Merck Cantando Love My Life Tendo uma versão A galera cantando Em português E não entendendo nada Exato Amor da minha vida Mas foi E ele nem sequer Falou Obrigado Kiko 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 Obrigado Januária 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 Kiko Zambiezas Zambiski Zambiski Assim É a pressão Porque é um show Todo show É uma Tem um lado De Do amor E o lado da guerra Make love not war Você nunca sabe O que vai acontecer Pode ter um problema elétrico Podem te jogar O Renato Quase causou Uma tragédia Porque o cara Jogou uma sandália Havaiana E ele parou Um show Para 50 mil pessoas No Manoel Garrincha Em Brasília Virou um riot Uma confusão Generalizada Porradaria Então Um show Sempre tem esse Você está Na corda bamba Você vai Claro O que você pensa O pessoal pagou Para te ver Mas tem essas coisas Você tem uma briga Tem um problema Tem uma chuva Tem coisas O cara está pulando No palco cai O palco fura O pneu furou Você chegou Meia hora 40 minutos Atrasado Os caras já estão bravos Então Você Já dentro De um quadro De possíveis Imprevistos Você já Chegar Sabendo que você Não vai tocar O hit do momento O seu hit do momento Eu não consigo Eu não conseguiria Por mais que eu odiasse Na época Eu não conseguiria Show atrás de show Como Nirvana Não tocava Os Mel's Lactin Spirit Eu avisava o contratante Ele não acreditava Nirvana não tocava Como o Los Hermanos Não faz Ana da Júlia Está vendo? Estou bem acompanhado Nirvana Mas isso O que que é? É um pouco Dessa alma de roqueiro Você acha? Não eu quero Porque É difícil Você não dar O que o público quer Eu imagino A gente batalha Para fazer sucesso Você compõe a música Você grava a música Você lança a música Escreveu a música Na música histórica Você fala É Pensou no bem Não gostei Olha gente Você casou com a mulher Aí você se acordou Um dia e falou Olha É Eu acho que eu me enganei Não existe nada mais Entre nós Mas eu era Ué Na época Eu estava A cada idade Eu estava ali É a loucura do momento Também Hoje Eu penso bem diferente Eu teria feito várias coisas Bem diferentes Na minha vida inteira Eu acho que todo mundo é assim É Com certeza Tem aquele momento ali Que você está meio louco Ali Meio Por isso que eu Pedi para todos nós Usarmos os óculos Do Tony Stark Exato Para poder falar das merdas Exatamente Não ser reconhecido Protegidos Protegidos Não Na verdade eu fiquei com inveja Do Tony Stark Do Vilela Você vê o Tony Stark Da Zona Sul Do Tony Stark Depois do Crack Aqui Mas isso é a gente Que gosta de quadrinhos Mas você viu como ele está Agora Está careca Eu acho que é um filme Ah pode ser Do Robert Downey Jr Eu vi uma foto dele Bem careca Ele não pode ser mais O Homem de Ferro Alguma coisa Eu vou ter que fazer Vai ser o Vigio Exato Ou então o Professor Xavier É ferro não tem cabelo De repente é legal Ferro com cabelo Não continua O Homem de Ferro Então tira o cabelo Mas o legal é ver Como o Kiko Compositor Surpreendeu Eu acho que Da nossa geração Assim é um É um dos caras Mais regravados Mais produtivo Todos nós Claro tipo O Paul Herbert É um grande Grande compositor Muita gente regravou Mas acho que Da nossa geração O Kiko é um dos mais Você tem os números De quantas músicas Foram regravadas Se ele quiser saber Ele sabe Tem como saber Tem no ICAD Mas eu acho que Sei lá Uns 80 caras 70 caras É mesmo? É Fora do Brasil Tem umas versões Versões recentes Até internacionais De primeiros erros É É muito louco Primeiros erros É super First mistakes First mistakes É isso mesmo? Primeiros erros É uma coisa É uma coisa Bem louca Porque Meu É cada dia Uma novidade Entendeu? Mas fala dessa música Eu sei que é chato Às vezes pedir Para o autor Falar sobre a obra dele Mas que momento Estava passando? Qual que era Eu estava aqui Exatamente nessa época Que eu conheci o Paulo Morando naquela casa E eu tinha É Eu tinha síndrome do pânico E alguém estava Regando o jardim Ele achou que estava chovendo As coisas caindo Ele achou que estava chovendo Era alguém com regador Mas só chove História Eu tinha Eu tinha Eu tinha síndrome do pânico E Na época Não se tinha um diagnóstico Não Não se falava Era tipo uma sofrimento Era tipo uma frescura O cara olhava para mim Falar Ah, para com isso Mas você tinha mesmo? Tinha Eu tive Eu tenho até hoje Basta a gente dizer que Durante décadas O próprio Roberto Achou que o que ele tinha Era superstição Só nos anos 2000 É que ele é diagnosticado Com um transtorno Obsessivo compulsivo Olha só Que é o toque E ele começa a se tratar Então eu Então assim Não tinha remédio Porque assim O cara me dava Valium Mas Valium Não é remédio Então tomava Um, dois, três, quatro, nove Cinco Valium O cara fala Meu, para Você não pode tomar mais nada Porque não adiantava E aí eu comecei a fazer Um monte de coisa Tipo Meditação Sei E vou no Na Umbanda No Raritismo Para tentar É, achava que era uma coisa Mesa branca Espiritual Ah, você achava que era espiritual Eu achava que era alguma coisa E não tinha remédio Então eu acabei Aprendendo a me controlar Sem o remédio E isso até hoje Eu tenho Ainda até hoje Só que aí eu Mas hoje tem remédio tudo Tem, mas eu não quero tomar não Eu vou te falar Eu tomei Esses Esses Valiums Que assim Meu, você fica viciado No negócio É, já preta Fica bem Mas você fica precisando Não, não fica bem Não, para ter indomínio do pânico Não É mesmo? Não tinha remédio Não tinha remédio Entendeu? Mas hoje tem Hoje tem Mas assim Na época não tinha É, minha mãe teve Ela tomou Melhorou assim Para eu parar De tomar esses remédios Lorax Valium De azepam Não sei o que Nossa, foi um sofrimento Maior Que todas as outras coisas ilícitas Que eu já usei É mesmo? Tipo Jujuba, né? Ah, é Jujuba Ela não é uma jujuba Mas é É uma dificuldade Se é que vicia É, parar com um remédio desse aí E aí E aí Eu comecei a ficar meio com medo Falei, não, quer saber Vou focar E vou Vou escrever Vou ficar de boa E vou aguentar essa onda aí É para eu aguentar isso aí Eu acho Entendeu? Deve ser Eu vim aí no mundo Para isso Para dar uma sofrida aí E eu acho que tem a ver também Com outras coisas também Eu acho que pode ter alguma coisa espiritual Ah, sempre tem Sabe Tem alguma coisa Porque Eu acho que tem a ver com telepatia Não sei o que é Talvez Seja uma porta aberta Para você sentir coisas Que não são suas, às vezes Sabe? Às vezes você está sentindo Uma coisa ali que não é sua Um sofrimento Mas os primeiros erros Foi esse tipo de sensação? Foi isso aí Era uma época que eu estava buscando Que eu estava fazendo muita coisa De meditação De muita leitura Para ver se eu achava Chegou a fazer regressão? Sabe? Não, eu não consigo Não conseguem me hipnotizar Eu tenho É mesmo? Eu tenho uma É, eu tenho uma dificuldade aí De Não sei o que é Mas os atentários Sim Né? Eu só não vou naquele cara Que faz assim O dormidor Bem dormido Ou bem dormido Aquele lá eu não quero Aquilo ali é meio estranho demais É, bem dormido É uma mistura de Dr. Spock Não, que coisa é aquela lá O cara pega o cara Ele fala duas palavras na orelha O cara já está aqui De repente Ele olha para o Paulo E já acha que aquela pele É, come cebola Achando que é É, então Cara, a gente fez um especial aqui Com um hipnotizador Teve um cara que trabalhava aqui Antes do Lênin Ele apertou um negócio O cara não sentia dor nenhuma Ele estava na E aí Fechou o olho Ele foi para um lugar Numa vida passada E o cara descreveu nas paradas Eu não sei Então Você viu que os caras Descobriram que usam Até nas igrejas aí Esse tipo de De, claro De palavra de comando Mas você vê que Sempre que o cara vai fazer Alguma apresentação De hipnotismo Ele primeiro faz um teste É Para ver quem está Quem está mais suscetível Para ver quem vai E eu não vou Sabe, eu não Eu também não Até pelo medo Não rola Eu falo assim Eu não quero ser hipnotista Eu não quero ser hipnotista Eu vou ficar meio lá Eu não vou nem gostar Fala, Lênin Você é um cara que é Suscetível a esse tipo de coisa? Eu acho que não Sério? Eu não Vou trazer um cara aí Para ver se eu sei Eu fico meio Traz aquele lá É Traz o Poentes Poentes Poentes, é De repente ele faz uma regressão Descobre que ele é o seu Jorge É Ou vice-versa O tempo do Farofa O Kiko Uma pergunta A mulher do seu Jorge Chama ele de Seu Jorge ou meu Jorge É para pensar Não é assim Uma coisa que sempre eu penso Sim Cara, seu Jorge É sensacional O cara É Meu, o cara Muito Legal Toca pra caramba Canta pra caramba Cada vez Cada vez melhor O violão Compõe E ator Grande ator Eu estava ouvindo uma série Agora É um tipo de uma série Dramatizada Mas só em áudio Já ouviu o Paciente Em 63 Muito louco Que ele faz o personagem Que volta no tempo Aquele vozeirão Cara, eu conheci ele Na festa da Ai caramba Atriz da Globo Que tem o pessoal do cinema Que o marido dela é do cinema Fernanda Torres Aí eu cheguei lá É um andruxo É um andruxo Aí Quando eu cheguei Eu olhei E falei Pô, eu estava no Rio Olhei e falei Eu conheci as pessoas Mas não conhecia Como amigo Aí também eu olhei Para o lado E estava o seu Jorge Ali sentado Eu falei Vou sentar ali Não sabia que era o seu Jorge Mas sentei ali Aí ficamos ali A noite inteira Conversando Ele estava começando O negócio do Farofa Carioca E aí eu conheci ele Assim E depois a gente Já se encontrou Já fizemos Só um Assim Em casa Assim Casa lá do Duda Já se encontramos Algumas vezes Assim E ele Cada vez que eu vejo Cada vez ele está Tocando melhor E Ele se aprimora demais Sabe Eu Acho que dou um maior valor Nisso aí Ao contrário do Paquito Hoje em dia Para mim é um dos maiores Da música brasileira E o seu Jorge Mas então você acha que Primeiros erros Tem a ver com esse tipo De uma terapia Mesmo através da música Para você encontrar É porque se eu pudesse Eram meus primeiros erros Você chegava a pensar Sobre isso Assim De coisas que você tinha feito No passado E tinha errado Então Talvez Aquele negócio que eu contei Dos 15 anos Puta Trauma Meu pai estava fazendo 50 anos Na época Era a festa De 50 anos E aí o filho Velho não volta E está na Febem No outro dia Imagina Ele dançou na festa Mas não era bem O que ele tinha pensado É Entendeu Então isso aí Pode realmente ter Dado um clique Ali Alguma coisa Mas é Mas você conscientemente Pensava nisso Na síndrome do pânico Não Não Porque Roberto Tem uma música Que se chama Trauma Que é A descrição Do ocidente Onde ele perde a perna Uma música belíssima Inclusive Não tinha noção nenhuma Do que poderia ser Assim Mas pô Na época A gente era Eu era Bem louco Assim né Sabe Era benzina Cogumelo Era um monte de loucura É Do interior O que você faz no interior Não tinha nada Na época Você fica no interior O pessoal do interior É bem Eles falam que São Paulo É louco Mas interior Eu sou do interior Não tem o que fazer Então vamos ficar louco A galera Ficar louca de um jeito Exato Tomava Tani Perventinho As coisas que você falava Cara Mandrix Eu tomava Eu tomava tudo Quanto é coisa Na época Então assim Via Duende Via ET Cara Era um negócio Chegou a ver umas coisas estranhas Assim De ter Não Isso aí Isso aí é outro papo Já vi Já vi Sério Já vi Tem até filmagem Para Ele desenhou o ladrilho da fama Eu vou te mostrar um negócio Eu vou te mostrar um negócio que eu filmei Eu já contei aqui Eu vi uma bola de fogo uma vez Na Argentina Que eu tava andando E uma bola Acompanhando o carro Que até hoje Eu fico pensando Será que eu não tava viajando Mas não Eu lembro exatamente do negócio Falei até com os ufólogos Eu vou te mostrar Tem como mostrar aí o negócio Tem Aqui primeiro Olha galera O que ele desenhou aqui Não tinha nem visto Agora olha aqui Cadê Isso aqui eu filmei na cantareira Dá pra ver aí? Será? Vem lá Olha lá Luzinha Não São várias luzes Só que desceu uma só E dividiu em várias Você tava sóbrio Não Eu tava com um tripé filmando Eu fiz Eu tava fazendo Fui fotografar O pôr do sol Eu fui num programa lá também Que era um Olha o programa que era Você tava O Rodrigo tava Olha lá O negócio ficava girando Caramba E assim As pessoas que estão comigo Vêm também Isso aqui é o legal Ah então Então não é Várias pessoas comigo Já viram também Pô eu preciso ir pra lá Cara Porque eu vou nesse lugar Tipo que não tem Eu fico procurando Em qualquer lugar Cara Eu vou te falar uma coisa Só não vê quem não olha Eu tô sempre procurando A maioria das pessoas Fala Pô Eu nunca vi nada Eu não acredito Mas você olha pro céu O cara fala não É Então você quer olhar Você quer ver como Cara Tem umas coisas que parecidas Você viu aquele filme Não, não olhe Você assistiu esse filme novo Assiste cara Não olhe pra cima Não look up Do discap É Nope É traduzido como Não, não olhe Mas é nope É do Mas é isso aí Enfim Cara Tem várias coisas Eu tenho uma outra moto aqui Não, não Mas já viu alguma coisa assim De Eu mesmo não vi Nada que eu julgasse tão Tão diferente Tão diferente Mas eu tive um grande amigo Grande amigo Um cara Meu irmão Que ele fazia parte De grupos de observação E eles iam Tinha tudo uma É por aí Eu gosto dessas coisas Sim Toda uma logística Os combinau Dia tal Em tal cidade de Minas Então toda noite Eles iam acampar Tudo organizado Vai descer Mas isso foi de quando Isso daí foi Quando foi? Ano passado Não, foi no começo do ano Agora? Agora? Não Ah, é nesse começo do ano Mas seu amigo Esse meu amigo Ele viu o alienígena Descer da nada Mas não é daqueles caras lá Do cara que veio aqui Pra Quito Varginha? Não, não Que cidade que é? Atanabá Mas onde é lá? Não, ele é carioca Mas ele tinha Não é lá no interior de Não, eles iam pra lá Mas ele fazia parte desse grupo Entendi Ele era um cara Com muita mediunidade E muito interessado em tudo Então ele frequentava Isso aqui foi em São Tomé Eita Aquela de Manaus Aquela foto Vermelhona Aquela é boa É, aquela lá Eu frequentava tudo Isso daqui, cara Sabe o que aconteceu? Isso é seu ou alguém te mandou? Não, isso aqui Eu fotografei Uma coisa Que era isso aqui Sei E aí Eu olhei Eu olhei que tinha um negocinho ali Falei Pô, tem uma sujeirinha aqui Fui limpar e não saiu Aquilo lá é ampliação Dessa foto É Onde é? É Isso aí São Tomé São Tomé? Das letras São Tomé A galera vê A galera doente Doente Às 5 da manhã E aí, cadê teu Deus agora, Paquito? E aí, hein? Fez um especial sobre ufologia Você ficou zoando os caras aqui, ó Não, eu mandei Eu mandei Eu conheço um pessoal Eu vou em congresso de ufologia Tudo Porque desde que eu sou criança Eu vejo Eu já Eu e alguns amigos Já fugimos de luz Que veio vindo Chegando perto da gente Acho que o problema é comigo mesmo Porque eu quero tanto ver, cara Apesar que eu tenho medo Eu tenho medo Mas ao mesmo tempo quero ver Isso daqui, cara Isso se movimentava como? Era uma Uma linha Setinha, cara Que aqui não Você tava junto? Não dá, depois pode se anular isso É Então, assim Caramba E já vi várias vezes Não, essas últimas semanas Na pandemia eu vi duas vezes Porto Alegre Na pandemia eu vi duas vezes Que aí eu fiquei Não tive o que fazer, né? Então, vigília Em casa No Pacaibu A primeira vez Eu tava às 3 da manhã Sozinho E aí eu tenho uma câmera Que ela busca longe, sabe? Tava lá Eu falei Eu vi Júpiter e Saturno E essa câmera Ela é uma câmera da Nikon Que vai até lá Dá pra ver as duas de Júpiter Dá pra ver os anéis de Saturno Eu falei Não Tava Júpiter e Saturno E tinha uma estrelinha aqui do lado Eu falei Ah, vou lá Vou fotografar as duas de Saturno Ah, pá Pus no tripé ali De repente a estrelinha Que tava ali Parada do lado das duas Dá uma andadinha assim Subiu Aí eu fiquei 3 da manhã Ser sozinho Quer contar pra alguém, né? É, não tinha ninguém, cara Aí eu entrei no WhatsApp Eu falei Tem alguém contado? Bom, enfim Nada Contei minha mulher Minha mulher nunca tinha visto nada Falou Ah, você tá louco Falei Ah, tudo bem Aí teve um outro dia Que eu fiz o jardim Que é pandemia Não tem o que fazer Eu fui lá Tinha a casa grande Fiz um O jardim Tirei um monte Meu, deu um tanto assim De madeira E gaveto Coisa seca Eu falei Vamos fazer uma fogueira Colocamos lá fora Fizemos uma fogueira E tal E ficamos ali sentados Os dois E olhando o céu E ali tinha estrelinha E tal Aí, cara Aconteceu a mesma coisa Só que ela viu A estrelinha tava paradinha E de repente Ela deu uma andadinha E sumiu de novo Eu olhei Você viu, viu? Eu vi, eu vi Aí eu falei Opa, ainda bem Não tô louco Porque o duro é isso Depois você fica duvidando Da tua própria Exato Será que eu vi mesmo? É que nem essa bola de fogo Que eu vi acompanhando Hoje em dia Eu fico Cara, será que não era? Eu tinha tanta certeza Essas que eu mostrei Que são divididas Que eram várias Desceu uma só Aí desceu uma só Longe Aí ela parou ali E aí começou Dividiu, dividiu E dividiu em várias E reagrupou Ficou dividido Não Depois sumiu Entendeu? Depois sumiu Mas demorou um tempo Ficou lá Tanto que deu pra filmar Mas isso foi São Tomé? Não Foi aqui na Cantareira Na Cantareira Aí Se você ficar olhando pro céu Cara É Você vê Você vê Não tem jeito Hoje em dia De você não ver Cara Se você quiser ver Mas se eu fosse eles Eu também não vinha pra cá Ah não Tanto lugar pra ir Mas estão vindo Tá estranho o negócio Você acha que tá aumentando? Eu acho Tá aumentando Estão mal intencionados? É Não sei Não sei Mas tem que tá aparecendo Bastante coisa Na própria Ucrânia Lá tá aparecendo Um monte de coisa Aqui agora Em Porto Alegre Os vários aviões Viram O negócio Eu gosto Dessa 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 distância Desse mistério Eu gosto É que agora Com mais drones Você tem que só diferenciar De drone Porque tem drone Mas a velocidade é outra Você não vê um drone Que nem apareceu No Datena Vocês viram isso? Não Apareceu um negócio Andando a 2.800 km por hora Não Aí Saiu em tudo quanto é lugar Nos Estados Unidos Aqui é que Ninguém deu atenção Na própria Globo O cara tava lá E tal Aí cotou Tem aquela imagem Do céu ali E o cara fazendo ali Bom Daqui a pouco A gente volta E tal E mostrar o céu Assim Aí O cara O que que é aquilo ali? O que que é aquilo? Aí ele fala Você pode procurar Tem no Youtube Aí sai um negócio Assim e tal Nossa Tá em direção ao sol E tal Nossa O que será isso? Foi agora Durante Começo da guerra Foi isso Talvez Tá começando a aparecer E outra A gente não tinha celular É Agora todo mundo tem um celular Exato Você não pega só uma filmagem Fiz o convite Eu não sei se eu devo fazer de novo O Paquito A gente fez o convite Na segunda Na mesma semana Começou a aparecer Pipocar É verdade É Avistamento E tudo quanto é lugar Então você aí Alienígena Você que tá assistindo esse programa A gente te convida Exatamente Não vou falar meu endereço Porque eu não vou falar Mas você sabe É Você Você é o dedinho comprido Cabeção Cabeção Você que é verde Você que é marrom Não temos preconceito Não temos Você sabe onde a gente mora Aparece aqui Na área Total Total Eu inclusive moro Mais perto da Cantareira Tá até mais fácil Tá no caminho ali Aí ó Não, mas eu queria aqui perto Porque tem uma sacada aqui na minha casa Não, mas é por causa da luz Na Cantareira tem menos luz Não tem essa iluminação toda aqui É Não sei porque que eu É Não sei porque o ET vai pra Cantareira Não tem muita coisa pra fazer lá Mas esse é o lance Se fosse na Augusta Por exemplo Tem umas baladas mais legais Ele não vai pra Augusta A cara tá tudo Não, cara Ele vai pra esse lugar afastado Tinha uma época Lembra que tinha um monte de animal Que os caras encontravam Sem sangue e tudo mais O lance do chupacabra Sim, sim É porque Dentro da Bíblia Por exemplo Tem várias citações estranhas Que pode ser de Seres alienígenas Elias, por exemplo Ele não morreu Veio uma luz do céu Ele desceu Ele entrou na luz E foi embora Ele foi, como chama? Abduzido Não, não, tem um termo Ele foi É, como é que é? Não, quando a pessoa Não passa Arrebatar Arrebatar Exatamente Na Bíblia também A tradução, por exemplo Do monte A tradução do hebraico Pro português Quando Moisés recebeu As tábuas As tábuas É E Deus E Deus Pousou Pousou No 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 Tem uma série nova Aí do comentário Essa é a palavra Que eles usam Pra Pra descrever Pra descrever Isso você não vê aqui Ezequiel E outras coisas Milhares de coisas Por exemplo Carruagens Não sei o que Como os antigos Olhariam pra uma nave espacial E como eles escreveriam Então é carruagem De fogo Com não sei o que Não, ezequiel fala Que era uma bola Então vou fazer Uma bola Dentro de outra bola Com olhos nas cambas Cambas é o que? Cambas é onde roda O eixo da carroça Então você imagina Uma bola Dentro de outra bola Com olhos nas cambas Pode ser luzes É a descrição De um disco De um disco Tem uma série agora nova Na Alienígenas Não, não É um de civilizações perdidas Esse é mais legal Porque é de civilizações perdidas Que os caras estão descobrindo Novos Embaixo de Descombros Tem outros De civilizações mais antigas Ainda que os caras Não imaginavam Por exemplo Na época dos caçadores E coletores Já tem construções absurdas Quando os caras Não paravam em algum lugar Pra construir coisas Os caras não estão entendendo Porque tem aquelas construções Se os caras eram nôades Eles não paravam Então tem esses Eu adoro Essas coisas Eu também Isso aí é Já leu Sapiens Já leu? Não Do Sapiens Do Johan É Legal Tem esse Tem esse E o Sapiens E o Homo Deus Ah o Homo Deus O Sapiens é legal O Sapiens é o primeiro E o Homo Deus É daqui pra frente O que ele imagina Que vai ser Não é bom pra caramba? Então Os caras já estão Falando aí O exército A aeronáutica A marinha Não Nos Estados Unidos Eles estão liberando Vários documentos Tem coisa que é inexplicável Eu mesmo A gente em dezembro Traz o cara Da revista UFO Pra falar sobre isso Ah é? Legal Eu conheci Ah eu adoro esse assunto Eu adoro Pra mim Tinha que ser um assunto Muito mais presente Assunto que a gente Não fala Mas acho que ele se torna presente Na medida em que eles Querem né Também É porque a gente Pensa assim Se os caras quisessem Se apresentar Se existe mesmo E eles quisessem se apresentar Eles teriam se apresentado Pra valer mesmo Por que que eles não se apresentam? É mas o que que é se apresentar? Chegar aí Oi Eu vou aqui O Lula O presidente O senhor Lula Não É só chegar no Catar É Chegando no Catar Vou descer aqui Vou descer na Praça da Sé Exato E vou me apresentar No disco Fazer um discurso Pousei Pousei E pensa bem Ia mudar o mundo Todas as relações Religião Você acha Os caras são racistas Aqui Mas imagina Você acha que o cara consegue Conviver com o ET Ah é Tem isso Os caras podiam matar A gente ia matar os caras né Exato É mesmo Por isso que os caras Não devem aparecer Os caras não conseguem Nem conviver com o ser humano Tem um livro E fizeram uma série Que é muito bom Que os ET Vou dar spoiler Dou ou não Mas é que a ideia é muito boa Dá spoiler Posso falar Os ET São no formato de demônio Sabe por quê? Porque eles começaram A plantar na ideia das pessoas Essa ideia de demônio Para um dia Eles virem E as pessoas Reconhecerem eles Então eles Começam a se comunicar Com os seres humanos Não pousam aqui E fazem um trato Com a gente Da tecnologia Da um monte de coisa Mas tem 40 ou 50 anos Que eles vão utilizar Até não se mostrar Eles só levam Alguns caras daqui Para ir com eles Para aprenderem E traz de volta E os caras Não podem falar nada Porque os caras Iam se assustar Com a forma deles E só depois de 40 ou 50 anos Ia perder totalmente Essa geração Ia ser outra geração E ia aceitar E quando eles descem Que era Os caras de chifre Vermelho E os caras são bons Na verdade Os Vedas tem No livro sagrado Os Vedas tem Eles falam que existem 8 mil raças De seres Que doideira É o verdadeiro Barzinho de Star Wars É Exatamente Os caras tocando Né cara Eu acho que se a gente Consegue imaginar É Deve ter Inclusive dizem que A história de Star Wars É real Ah vai saber Dizem É mas a história Do Star Wars É um conto de fadas É uma metáfora Aquela De o papo e espada Tradicional É exato Do herói Uma alegoria Total É mas então Mas dizem que é Que é meio informado Ah dizem do Do Steven Spielberg Que ele estava preparando Sim O terreno para vir Dos ETs Porque se ele fez Aquele contato imediato Os ETs e tal Já estão preparando Né Os governos Já estão preparando Já É uma Assim Para receber Bem é mesmo Mas se os caras Vieram para cá E tratarem a gente Que nem formiga E uns animais Porque nada garante Os caras vão tratar a gente Como iguais Os caras vão vir aqui Para dominar É que são 8 mil Tem que ver qual que vai vir Exatamente A boazinha que vai vir para cá É A boazinha de repente Está lá Né O pessoal está com a gente Ainda ou a gente viajou muito O pessoal desencarnando Que porra Alfa Centauri Exato A gente está Fomos de primeiros erros Para Últimos E Mas só para fechar Primeiros erros Você comentou Que quando o Dinho Pediu uma música E falou primeiros erros Você falou que não Como foi essa conversa Não falei que Tudo bem gravar Mas Ele que escolheu Não quer pegar uma outra Pode falar Não quer pegar uma outra Né Fazer uma outra música Tem que ser primeiros erros A Simonia acabou de gravar Aí Eu disse que Não É essa mesmo E tal O Haroldo Na época Que era empresário Ele encanou bem Ele encanou com essa música É Ele achou que tinha que ser E tal Ainda bem Ainda bem Porque foi a primeira Que estourou Do acústico deles É Que estourou Desse jeito Assim Foi E aí abriu Muitas portas Não Retomou a carreira De um jeito absurdo Sim Uma nova geração toda Conheceu o capital E primeiros erros Inclusive a mulher Que foi interessante Quando ela falou Quando eu falei Que você veio aqui Minha mulher falou Meu Deus Porque ela Cara Ela é apaixonada Por essa música Aí a gente escuta Pra caramba E tal É então É incrível É a torcida do Flamengo É Você viu a torcida do Flamengo O que? Eles gravaram Eles fizeram O hino deles lá Da Libertadores Em cima dessa música? Como ficou? Era, cara Em dezembro de 81 Tôs igrejas na roda Cara, que É E nem Eu tô igual Sim Só o Flamengo Que legal E agora Dale, dale, dale É, é Primeiros erros É Muito louco Até fiz uma gravação lá Eu, o Ivo Meirelli É? O bateria Eu adoro o Ivo Putz, que legal E aí eu Acabei de começar a torcer um pouco Pro Flamengo também Apesar de ser Santista Não, você pega um pouquinho Se tiver Flamengo e Fluminense Desculpa, Paulo Que é Fluminense É Mas eu acabo torcendo pro Flamengo Claro que contra o Santos Nada Nada Mais É o hino do Fluminense Do Fluminense? É Olha aí O Flamengo era do Fluminense Qual? Qual a música? Ele vai procurá-la É O cara deu uma informação aí É Pela metade É Cara, mas Primeiros erros tocou pra caramba Tocou pra caramba E assim, gravações, regravações Remix, remix, remix Muita coisa Pra caramba, é Muito Assim, tipo Vai, pelo menos Umas Três, quatro Por ano Pô, quero escutar em inglês Ele falou que tem uma versão em inglês Não sabia Será que no Spotify a gente acha? Você acha no YouTube Acha no YouTube? É No YouTube Você acha no Spotify também Deve ter, né First Mistakes É E tem japonês também Ah, para Em japonês Isso aqui é muito engraçado Como que chega pra você isso? Chega um pedido de autorização? Como que é? É Pedido pela editora E aí você ganha pela Você ganha como isso? Direitos Direitos Tocou, você ganhou É mesmo? É Deveria ser assim, né E não é? É Na teoria Em alguns casos não é É Na teoria É Não sei direito Falar a verdade Mas tem Tem a Abramos, né Eu sou da Abramos E o pessoal Corre atrás É, tem um pessoal Que corre atrás disso, né De De Onde tá tocando O que tá acontecendo Pra Cobrar os direitos Entendi Já Já vou pedir aqui, né Eu escrevi meu livro Vou fazer minha série Vou pegar Vou pedir essa música aí Pra colocar de trilha Boa, boa Fala, Lenny Ó, eu achei aqui O Derek Thompson Foi quem gravou O First Mistakes E o vídeo dele Já tem 751 mil visualizações Olha aí Que bonito First Mistakes É Pena que o YouTube Paga tão pouco O AdSense Assim como O digital O Spotify também É Comparado com O streaming E os caras estão bilionários Em cima do direito Dos outros É legal isso Eu acho que Tá na hora da gente Revelar a identidade secreta É Cara, Paulo Ricardo Que que os ambientes Oh Oh my God Não, os caras tiram aqui Eles são O McCartney Tentou fazer um movimento Contra Não, eles estão fazendo Estão fazendo mesmo O McCartney, Elton John Adelio Todo mundo no parlamento Tá na mão, né Os caras Pagam as cartas Pagam tipo 1% Não É 0,00000034 de dólar É Eu vi um post do Pharrell No Instagram Com o cheque que ele recebeu Do streaming De Happy Happy Que é a música Que tocou pra caramba O meu malvado favorito Tocou pra 1.200 dólares Putz Ele é indignado E ele fez junto com Brasileiro É É Quem fez a trilha Junto com ele Foi o Eitor Tepe Foi o Eitor Tepe Que tocou no Simple Red Que era da EMI Quando eu era De Niterói Lançou disco aqui E não aconteceu nada É mesmo Mas ele tocava Muita guitarra Os caras vieram aí Pegaram ele Levaram Tocar no Simple Red Veio uma luz É E agora ele virou Um puta produtor De trilha sonora Nos Estados Unidos E fez essa trilha Com o Pharrell Caramba E tomaram um processo Também de 8 milhões Lá de De um arranjo Lá que fizeram Parecido com Ah é Foi do Do Robin Tick Da família do Do Marvin Gay Do Marvin Gay Que não Eu não Não me pareceu plágio não Mas Não, não é plágio Eles falaram Da concepção Do arranjo Ah tem isso também Que fizeram o arranjo Parecido E os caras ganhados É Não é mole não Não é mole não Lembrei do Ivo Meirelles Fala Lênis Ó é o seguinte A Silvia Santos Ela mandou aqui Não, não, não A gente falou de Silvio Santos Aí você meteu essa Silvia Santos Silvia Santos Sabe que ele já caiu aqui Qual foi que você caiu aqui? Foi no Paula Ambuzado Inocente Paula Ambuzado É Olha tem o Paula Ambuzado Não Como você é inocente E pior que foi Fogo Amigo né Ah é Foi de um amigo nosso Foi do Fábio E da oficina também Power Guido Power Guido E agora com a Copa do Catar Tem bastante notícia aí Do Sheik Jalim Raben Jalim Raben Falou aí Silvia Santos Silvia Santos Resolviu esse Não fiz terapia Mas rolou Deu um entendimento Tá no show Tá no show Tá no show Tá em tudo show Tocamos lá Junto lá Não, eu sei Mas eu não sei no seu Terminou essa pergunta? Sim Eu vou fazer uma parecida Paulo, tem alguma Que você não gostava tanto E que tocou tanto Que você fala Cara Agora é Tenho que tocar também Aconteceu isso ou não? Não Não, não teve essa O Paulo é muito mais preparado Que eu Eu faço as coisas Tudo na loucura Não, na verdade Na verdade Eu acho que o que a gente Quer é o sucesso Quando ele acontece É maravilhoso Mas assim Às vezes Tem alguma coisa Que foge ao nosso controle Tipo as coisas De trilha de novela Outra pessoa Tá escolhendo aquilo E tal E aquilo pode acontecer Agora no caso De encomendas As encomendas que eu tive Foram todas incríveis E Agora realmente Tem uma que eu não faço Mais Porque não Porque ela é uma música Muito lenta As encomendas que eu tive Tipo Com a sinopse E tal Não No caso De Encomenda O cara te dá O Te dá Exatamente Te dá o briefing E Vai haver Um Um reality A Globo está comprando Dandemol Esse formato De reality show Que é uma febre No mundo inteiro Que é o Big Brother Brasil E a gente gostaria Que você fizesse A versão em português A música vinha lá de fora Mas eu tinha que fazer A letra em português E a gente tinha liberdade Para fazer o arranjo O que aconteceu Há 23 anos Vamos começar o 23º Chegou um momento Assim Houve uma primeira versão Que ficou de 2001 Quando estreou o programa Até 2004 Primeira versão Um violãozinho E tal Foi mitologiado A Endemol gostou A gente estava muito feliz Programou um sucesso Absurdo Em 2005 O Boninho me pediu Uma outra versão A gente queria uma coisa Mais Pesada Mais rápida Mais eletrônica E eu fiz a versão Que rodou De 2005 Até 2012 Em 2012 Eu me cansei Daquilo E perguntei Se eu poderia sugerir Outras coisas Uma outra versão Então de 2012 Até agora Todo ano Eu faço uma nova versão Da mesma música Aí sim É um barato Para mim Que é um desafio De me manter antenado Gostei dessa última Mas quando te pedem Foi do Kung Barato É? Tinha uns gritos lá Não E aí esse Hey Brothers Acabou virando Hey Brothers Acabou virando O Plim Plim Do BBB Que foi um caco Então é uma coisa Que eu encontrei Uma maneira De renovar O meu interesse Não enjoar Daquela mesma levada E tal E ao mesmo tempo Estar ali Dentro daquela Nova temporada Com coisas novas Uma linguagem visual Novo Um elenco novo E um som novo Da mesma dança E você está aqui Sextas faz show aqui Exatamente Fala do seu show E quando pedem Essa música Tranquilo para você Então É Nunca me passou Pela cabeça Não fazer essa música Entende? É uma coisa Que atinge Uma dimensão Tão grande Que você não pode Não tocar Tem assim Tem umas 10 músicas Que eu não posso Não tocar Tem algumas coisas Loira gelada Olhar 43 Rádio pirata Rádio pirata Revoluções por minuto Alvorada Alvorais A Cruz e a Espada London London Imagine Que foi uma outra encomenda Foi uma encomenda Similar a essa Do Kiko Como que foi? Mesma situação O Máriozinho Rocha Me ligou e disse Olha Nós vamos estrear Uma novela Chamada Estrela Guia Uma novela Que chega com muita expectativa Porque a primeira novela Que a Sandy A protagonizar E ela se passa Tudo num núcleo O hippie Mas tem por aí Essa vai ser a mãe da Sandy Então a gente queria Muito Imagine Para a abertura Acontece que a Yoko Nunca deu autorização Para ninguém Regravar a Imagine E nós pedimos Para ela E ela disse Que queria ouvir Já abriu Um caminho É E aí eu queria saber Se você faria Uma versão No risco Porque pode ser Que ela não aprove E aí não acontece nada Eu falei Cara Eu sou bitomaníaco Eu faço a obra inteira E no risco No risco Não tem Só prazer E eu fui Por aquele caminho Que muita gente ouviu Na abertura da novela Um caminho completamente diferente Do original Sem piano Com violão Mais pra cima Ah O show que eu vi legal Do Paulo Ricardo Foi ele cantando Gênesis É mesmo? Qual música? Tudo É mesmo? Nossa Ele fazendo Gênesis Eu lembro Não sei onde foi Isso foi na Dama Choque Nossa Foi muito Isso tem no Youtube Isso tem no Youtube Em 89 Isso tem no Youtube Mas o que? Foi um show especial Então O Dama Choque Então não sei Não lembro Eu lembro Mas eu lembro Que também teve aquela Rosana Rosane? Rosana Rosana Do Como Uma Deusa Que ela cantou Gênesis Já viu ela cantando Gênesis A do Como Uma Deusa Sim Meu Ela cantando Nossa Arrebenta O Dama Choque Criou Uma coisa na época Final dos anos 80 Chamada Videocover Então o que que acontecia? Era uma noite Onde eles exibiriam Isso tem que entender Que é um momento Pré-MTV no Brasil Não tinha clipe Assim como Sim Você não via o clipe A hora que você queria Não tinha Youtube Não tinha nada Era mato Era treva Era on demand Não tinha nada disso Tinham os canais De TV abertos E olha lá E eles instituíram Criaram essa Videocover Então o que que acontecia? Você ia pra Pudama Choque Passando no telão Vídeos são alto Das suas bandas favoritas Uma banda Escolhi uma banda Escolhi uma banda Naquela noite Uma banda E um artista E um artista E no final da noite Tinha uma banda Cover Daquele Daquele artista Olha só Então era o videocover Muita gente surgiu lá YouTube cover Bandas boas Guns cover E aí Uns amigos Me perguntaram Se eu Eu citava Gênes Nosso trabalho Tem uma influência De rock progressivo De teclado e tal Me perguntaram Se eu faria O guitarrista do Zero O Coquinho O baixista do Patrulha do Espaço O Batera do Zero Também O tecladista Era o que tocava comigo O Luiz De Boni E eles me perguntaram Se eu faria O Edu tocou também É o Edu Que é do Zero Edu que faleceu também Edu e Coquinho Dois aí E o De Boni também E o De Boni também De Boni também faleceu Gente ele embora E ele E ele disse assim Eu faço Tudo Cara Se eu Cantar O Gênes Pra mim É uma delícia Eu passei Minha adolescência Cantando Gênes O Paulo tem um repertório Assim Meu Se ele pega um cara Que sabe tocar tudo Ele sai cantando tudo É impressionante Eu falei pra ele Se vocês tirarem Porque aquilo é dificílimo Se vocês tirarem Não precisa nem ensaiar E os caras tiraram bem E os caras tiraram Quantas músicas Ah Gente Tocou pra caramba Não A gente fez Você falou que tem No Youtube Tem no Youtube Coloca Gênesis Paulo Ricardo Gênesis Paulo Ricardo Tem Tatuos Com nenhuma câmera Parada Claro É um registro Mas você ouve o som É um Gênesis É The Lamb is Down on Broadway I know what I like Aí a gente vai muito Capit Crawls Muito a fase clássica Do Gênesis Com Peter Gabriel Era o grosso Do repertório E depois a gente faz Um pouquinho de Da fase Gênesis Com Phil Collins Follow You Follow Me Um pouquinho de Phil Um outro Phil Collins Solo Que eu gosto menos Eu gosto mais Da época do Peter Gabriel E os Peter Gabriel Solo Sledgehammer Foi um showsaço Que legal Mas aí o negócio Da Yoko Eu fui pro outro lado Fiz uma música animada Uma coisa Exorcizando aquele Clima fúnebre Que a música Adquiriu Quando ele morreu E ela aprovou Ela adorou E aprovou Então quer dizer É uma música Que nunca mais Saiu do meu repertório Eu toco Amarradão Eu fiz Ela até aprovou Uma versão em português Então no CD De 2000 Tem as duas versões No streaming também No Spotify Qualquer aplicativo Você vai ouvir As duas versões Em português E em inglês Pra Globo escolher Eles acabaram Já que ele tinha Uma permissão Pra usar em inglês Enfim Já demos muito dinheiro Pro Paul McCartney Exatamente Mas teve um caso Pô Nós e o Nós e o E o mundo Do Flamengo Do Manchester Do Liverpool Qual que é a música Do Flamengo Do Flamengo É o primeiro Zeus Não, não Do Fluminense Do Fluminense É Rádio Pirata Ah é? É uma adaptação Só tem no YouTube Como é que é Sabe cantar? Vamos pra cima Flusão Quero gritar campeão Vamos lutar Por mais essa taça Vamos Fluminense Com garra e com raça Não paro de cantar Oh, oh, oh E foi uma honra Pra mim Foi uma honra Porque ele é Fluminense É Eu sou cientista Mas foi uma honra também Porque cara É impressionante A torcida do Flamengo Imagina Torcida inteira No estádio cantando E eu não tinha noção Do que é Mas você foi no meio Da torcida Não, eu percebi Você tem que ir Porque eu fui tocar A gente foi tocar no Japão Eu e o Paulo inclusive E meu Chegou lá Eu entrei cantando Veio uns 4, 5 Camisa do Flamengo lá Ai Eu falei Gente Que louco Até aqui no Japão Que show foi esse No Japão Foi uma turnê Que o empresário Organizou Com Com alguns artistas Que ele escolheu Acho que O gosto dele Mas a gente ficou muito feliz Porque era Flaventurini Sandra de Sá O Teddy Corrêa Do nenhum de nós Sim E acho que Era o de nós Tudo com a direção musical Do Sérgio Reins Que foi do terço Sim E foi um barato Quer dizer Foram Foram Dois, três shows Mas A música Que eu não me diverti muito Foi uma encomenda Para a personagem Da Maria Fernanda Cândido Da novela Esperança Que eu trabalhei como ator Uma novela de época E uma música Naturalmente tinha que ser de época Não podia ser um rock Um cordeão e tal E a música fez muito sucesso E toca muito até hoje Mas eu não faço uns shows Porque ela cai Ela não tem Ela perde o pique Esse show De sexta-feira agora O show novo Como que é o show? Rock popular Eu tenho um CD de 96 Que é rock popular brasileiro Eu estava voltando a morar no Rio Depois de muitos anos em São Paulo E no Rio Você encontra todo mundo Então eu pude ter Frejá tocando em uma música Barone tocando em outra música Paulinho Mosca E eu chamei o Renato Para cantar Cruz e Espada comigo E o Renato Russo cantou Lindamente A música foi um puta sucesso Essa versão com ele Muito emocionante E eu fiz a turnê do álbum e tal Agora Eu acho que É um momento de se retomar O rock popular Sabe? O rock Ele Teve um Um festival agora Rock Brasil 40 anos Sim Foi muito Que foi um Um grande sucesso No Brasil inteiro Tomara que ele Chegue a cidades onde não foi Porque fizemos o que? Rio, São Paulo Brasília Mas quando você fala rock popular É Que tipo de rock? É o rock nacional É o rock nacional Os sucessos do rock nacional Então além das minhas canções Eu faço Raul Faço Rita Faço Lulu Faço Renato Faço Cazuza Então é um show Que mostra a força do nosso rock E naturalmente agora Claro que a gente vai fazer Erasmo Com certeza Eu fiquei sabendo agora Também nem vi a causa da morte Não E tem Caetano Gil A gente já tinha colocado Divino Maravilhoso Já está incluído no repertório Só que em Piracicaba E aí a gente vai tocar Uma das músicas Uma delas Que ele gravou Ele gravou duas músicas minhas E eu vou fazer uma Porque putz O cara era muito legal Fiquei meio mal Não Ele era Ele era O original Da espécie Ele meio que inventou O rock O documentário dele Ele conta Ele era fora da Ele era Nossa Era uma Doçura E o cara com Dois metros de altura E todo Meu Era Impressionante Chamam de Gigante Gentil Uma brincadeira Uma banda de rock Progressivo Inglesa Gentle Giant Chamavam ele De Gigante Gentil Chamam Eu acabei de ler No Instagram do Nelson Motta Que é o e-mail dele Gigante Gentil Ele tem quanto? Ele é grande 1,93 1,93 Fui pesquisar Grande Não E um doce Doce Pessoa Muito carinhosa É demais ter Esse ano está pesado Essa dimensão Da Alcosta Mas também é uma Superprodução Com laser Cenário do Zé Carratu Com muita pop art Figurinos novos Eu passei Mais tempo do que eu esperava Por causa da pandemia Na turnê de Rádio Pirata 35 anos desse show Que o Ney dirigiu Com o laser Zé Carratu Então agora eu estou louco Para fazer coisas novas É o maior cenógrafo É um gênio Na cenografia O cara Ele faz tudo Ele faz de Djavan A Capital Passando por A Certa Plástica E ao mesmo tempo Faz cenário Faz as Olimpíadas Faz Criança Esperança É Faz tudo Caetano Esse Caetano de 80 anos Foi o cenário dele Tchali Brown Foi um monte de coisa Então tem um cenário novo Eu estou super animado Que é o novo É o Justamente Uma demonstração Dessa renovação Do rock Dessa força do rock E dessa capacidade De se renovar Então eu estou muito animado Porque Você troca de pele Sabe Quando você troca de roupa Você troca um pouco de pele Corta o cabelo E muda a luz E muda o cenário Muda o repertório Cria novas coisas Novos arranjos Tem músicas novas Como Herói Made in Brasil Que eu estava lançando Quando eu vim aqui Da última vez Com os cards Do Mike Deodato Para quem gosta de quadrinhos Está lá no meu canal Do Youtube O Clipe Como acha isso No meu canal do Youtube Está lá Está lá O Clipe está lá Com os cards Mostrando as letras E essa fusão Que é um NFT Na verdade Da música do rock Com os quadrinhos Então tem música nova Tem música velha Tem uns lados B Que as pessoas pedem Tem um aumento acústico Eu estou muito animado Estou muito empolgado E São Paulo é São Paulo Você É uma adrenalina É como Como se Estivesse tocando em casa São muitos anos de São Paulo Apesar de eu ser carioca Estar morando no Rio Vai ser um dia só Um dia só Por enquanto Na áudio Na áudio Legal Não perca Sua mãe vai Minha mãe vai Minha mãe e minha mulher Vai e eu provavelmente Não vou Porque eu vou estar fazendo Um live aqui Sobre a Copa do Mundo Olha que coisa Mãe Comporte-se Já pensou Ela jogando Sutiã Sua mãe vai sair E você vai ficar em casa Minha mãe vai sair E eu vou ficar em casa Lenin Deixa eu achar aqui Espera aí um pouquinho O Marcelo Simões Ele falou aqui o seguinte Paulo Aqui é o Marcelo Da cidade de Santos Você pretende lançar Um álbum de inéditas Na pegada de música Tipo Herói Made in Brasil Sim Sim Não vejo a hora A resposta é sim Esse negócio Do Do digital Ele É uma Uma faca de dois gumes Porque ao mesmo tempo Você tem Uma facilidade De compor algo Lançar Uma música solta Lançar Você coloca Ali no No cronograma Do Do Spotify Você programa o lançamento Ela vai Então Aquele trabalhão Eu tenho Eu tenho álbuns que Alguns álbuns foram feitos Em dois meses Três meses É o tempo razoável Para se fazer um álbum Mas eu tenho um álbum Aquele O Amor Me Escolheu Que eu estou De São Sebastião Aliás Cenografia do Zé Carratu Aliás Foto do Rui O Amor Me Escolheu Eu estou de São Sebastião Na capa E foi um grande sucesso Eu fiquei nove meses Em estúdio A gente tinha esse budget Esse tempo de experimentar Experimentar com timbres E música eletrônica E fundir com coisas novas Gravando o Zé Miguel Wisnik Gravando o Adriano Calcanhoto Uma coisa completamente diferente Do meu Do meu nicho Do pop rock Então A gente Nos últimos anos Eu tenho lançado Vários singles Mas eu estou A gente é de uma geração Que a gente tem Essa coisa do álbum Eu sinto muita falta disso Contar uma história Exatamente E aquela coisa Ainda mais Que ficou Ainda mais acentuada Depois da pandemia De estar junto no estúdio Quando eu vi O Get Back Eu chorei Porque eu falei Cara Que saudade disso O que acontece Você acorda E vai pro estúdio Essa capa A capa era assim Fechadinha Isso é um tipo de um pôster Isso era o tipo de um pôster Ah tá Ele está aberto aqui Entendi Está aberto aí Então Provavelmente está autografando De alguém É E quando você Assiste aquilo Você vê que é uma coisa Orgânica Não vinha um ET E trazia Uma convivência Eles chegavam E iam lá Trabalhar Vamos dar um break Vamos comer um negocinho Operário mesmo Operário Todo dia E o Ringo ali Naquele palquinho dele Ele botava a bateria E parava E opa Engrenou Vambora Então eu sinto muita falta disso Sinto muita falta de um álbum E eu estou muito Já diariamente Nesse trabalho De compilar as canções Inclusive Estou esperando aquela Que você falou Que você vai me mandar Prometeu Eu já gravei uma música do Kiko O Ima do Amor Vamos Vamos juntar E fazer uma seleção Eu estou com um selo agora Então eu estou lançando Não só músicas minhas Como outros artistas Estão gravando Bem legal E um selo E um selo Com o estúdio Na minha casa É mesmo Eu gravo tudo lá Faço as coisas todas E vou chamando E é um selo Que lança singles A gente não lança O disco inteiro É single E o artista Fica livre Claro Você não assina um contrato Porque eu já fazia isso Antes Você não assina um contrato De x anos Só que aí O que acontece É engraçado Que antigamente Tinha esse negócio da novela Hoje em dia O tiktok Estourar no tiktok É a mesma coisa Que estourar na novela Antes Alguém pegar sua música Um trecho E estourar no tiktok Então cara Mas isso aí também Virou um negócio Virou Virou ao contrário Agora Não Porque as vezes Uma gracinha De 15 segundos Que o cara faz Ah não sei o que Vira Toma um espaço Tão grande Na mídia Com certeza Que esconde Um monte de coisa Hoje em dia São lançadas 60 mil músicas Por dia É mesmo Então como que você vai achar Uma música É Né É complicado Cara O mercado Virou uma bagunça O que é legal Até você achar Imagina 60 mil músicas O que é legal disso É você saber Que você está falando Com o teu público Quem vai lá E segue Te segue no teu canal Do Youtube Te segue No Spotify No Deezer No iTunes São as pessoas Que estão interessadas No que você está fazendo Como esse cara Que é o nome dele É o Marcelo Simões Sim Marcelo Vai haver um álbum E é rock Tem muito a ver Claro Vamos mandar um beijo Para a Silvia Que falou comigo Eu nem mandei um beijo Silvia Santos Nós Tamo junto Mais tranquilo Tá certo Teremos coisas novas aí Mas eu não vou contar Porque vamos ficar Vamos focar na sexta-feira Vamos focar na sexta No show E tem Tem mais alguma pergunta Eu tenho as três Para o Kiko Ele não veio da outra vez Ele tem que passar Pelas três perguntas finais Vamos lá O Delima Xavier Ele perguntou aqui o seguinte Por que as bandas de rock Dos anos 80 Não tocam no Nordeste Aqui nós também curtimos Aqui é uma pergunta Para os dois Então Mas é difícil Tocar no Nordeste Pessoal Podia convidar A gente vai Eu vou Basicamente Eu vou ser bem sincero No Norte Eu toco mais Que no Nordeste Eu vou muito Para Manaus Depois Ponto Velho Para tudo É verdade Eu também Eu também Acabei de fazer Belém Semana passada Mas o preço da passagem Depois da pandemia E da guerra Explodiu Explodiu Uma passagem Para Fortaleza Está seis mil E aí leva Você tem uma equipe É Imagina Uma passagem E as passagens Ficou mais caras Tem que ir Para ficar lá E fazer vários É vários shows Vale a pena Como a gente fazia Como a gente fazia Antigamente Que isso é bom Eu adoro É distância É o custo Na verdade é isso Não tem nada Além disso Porque quem não quer Ir para esse paraíso Que é o Nordeste A gente está Estou morrendo de saudade Eu tinha um teatro Castro Alves Em Salvador Marcado Mas teve um Vendaval Destelhou todo o teatro Eu tive que reagendar O Nordeste é onde Que ele falou Ele falou O lugar Não falou o lugar Foi geral Nordeste geral Tá Nordeste Acho que a gente vai Te amo Saudade Talvez eu vá para a Bahia Estou acertando aí Vamos ver Adoro Mesmo que eu não for fazer show Eu vou Estou pensando Em fevereiro A gente tocou em trancoso Em fevereiro Eu vou estar lá Fazendo show não Eu vou estar lá na praia Tocamos em trancoso Com um grupo Que a gente tem que chamar Hospitais 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 É Que é um grupo Que faz Trabalhos Beneficentes E a gente trocou Lá Para uma comunidade De trancoso Para arrecadar Uma grana Para eles E foi legal Para caramba Num teatro Maravilhoso Da Locitane Um cheirinho bom Pô Nossa Já vem com O dono da Locitane O francês Estava lá É mesmo É Foi um negócio Bem legal Um teatro Maravilhoso Acho que a Ivete Sangalo Gravou lá Um Um DVD Gravou um DVD Lá É um teatro lindo Tem um campo de golfe Na frente Um negócio É Trancoso Total Mas era para arrecadar Dinheiro E a gente conseguiu Isso Conseguiu fazer isso Bem legal Então assim Acabei Vai rolar Tem até as picadas De borrachudo Ainda Para provar Está tudo aqui Quando eu voltei Eu achei que eu estava Com malária Do macaco O louco Não Como é que é Do macaco A varíola Do macaco Eu achei Cara Para Eu não senti Cara Eu tirei Não Se você visse É mesmo Meu Eu tomei Só aqui Nessa perna Acho que umas 40 Mas fica inchado O que? Fica uns De borrachudo Cara Eu já estou acostumado Então Não Não Ali Os vistos São São Barrudos É Parece uma Britadeira É o Paulo Muzi Ruando É uma coisa Meio Impressionante Não fui Só eu Outros Voltaram Assim Também É Vou pedir Para o Kiko Tirar os óculos Para responder As três perguntas É verdade Obrigado Os olhos São um espelho Da alma As pessoas Vão querer Olhar Na verdade Eu fui no banheiro Vi uma Que mandaram Uma mensagem Pedindo para você tirar É verdade O Lenny Podia ter avisado Para nós Você viu Essa mensagem Você viu Mas agradecer Demais A presença De vocês dois E convidar Vocês depois Para vir aqui Mais Ó Avistou Exatamente É isso que eu falo Vamos fazer um especial A gente não vai falar de música Só vai falar dessa parada Se quiser eu trago uns caras aqui Traz Tem uns caras do Fólo Que vão até para Para lá Para ver Aqueles agroglifos Fazem O copy mark Fechou E aquela história Que foi o Alok Que fez alguns Ah é Tem isso aí Você não viu isso Ele mandou fazer Que louco Mas Kiko Agradecer demais A presença Valeu E a gente Estava falando Da sua vida Da sua carreira Aqui Olhando para trás Qual foi o seu momento Mais difícil O seu ponto baixo Da carreira Foi quando Foi no seu Olhando para Foi de todo mundo Deixa eu sacanear aqui Porque você falou Olhando para trás Eu ouvi Dentro dessa Dessa frase Desse folclore De Hey Jude Que quando não tinha jeito Ele tocava de costas É sério? Você falou olhando para trás É sério? Nossa Cara Tem que tocar mesmo? E a distorção Porque a música Era Hey Jude Mas era tudo Tudo meio certinho Sim Aí eu meti Aquela distorção Mais toda Do Metallica Hey Era um negócio Mas fazer o que? Mas o momento mais difícil Ou ponto baixo? Eu acho que foi exatamente Nesse problema do Hey Jude E aí quando começou O rock a dar um tempo Porque eu acho que Todo mundo Em 90 Foi um sufoco ali Total Para a década de 80 Do pessoal do rock Dos 80 Que a gente não guardava dinheiro A gente só estava gastando O que aconteceu É que nos anos Nos anos 90 Você ainda tem O surgimento De grandes bandas Skank Jota O Rapa Planet Hatch Mas era um Um de cada vez Mas dos 2000 Para frente Aí você tem NX Zero Mas 2000 Foi o Capital Então eu fiz o acústico Do Capital Em 2000 E aí a gente Teve um período Mas o Capital Com todo o sucesso Dos anos 2000 É uma banda de 80 Sim Mas tinha gente Que não sabia O que era Capital Isso que foi interessante Nossa Mas existe isso Titãs também Com o acústico Que a gente ficou Os anos 90 Tem que lembrar Que a gente ficou Os anos 90 Inteiro Ouvindo É a bundinha Não sei Foi a hegemonia A hegemonia Do Ombiguinho Na Globo Para você ter Uma noção Do tamanho Do negócio Exato É verdade Os especiais De fim de ano Eram os amigos Depois do Collor E a morte Do Cazuza Também Que atrapalhou Muito a gente Porque o pai dele Dava uma forcinha Para a gente O pai dele Era dono Da São Livre Exato Então assim Ele ajudava Um pouco O rock and roll Porque afinal de contas O filho Era do movimento O fato é que o rock Compete Sempre competiu No mundo inteiro Com o rock Anglo-saxão Então a pessoa Consome o rock Do seu próprio país E o U2 O Coldplay E os Stones E aqui ficou assim Só que quando nós Começamos Você tinha um Dois shows internacionais Por ano É Nos anos 90 O mercado Internacional Chamava a gente De o Novo Japão É mesmo Descobriu Tinha dia que eu falava Eu não sei se eu vou ver O Bow E o Rod Stewart Entendeu Então é uma coisa É uma competição desigual É uma competição desigual Então o rock brasileiro Deu uma encolhida Nós saímos Um pouco Da TV aberta Um pouco Por conta Dessas coisas Dessas coisas De eu não vou Porque é brega E O popular Tomou conta E nós Migramos Para MTV Que com todo O seu glamour Rock and roll Dava traço É Era uma Então nós Nós meio que Querida Encolhia as crianças A gente ficou Ficava duas horas Na MTV Subiatônicos Ninguém falava nada Comigo Faustão falava assim Um abraço Meu amigo Kiko Zamiank Todo mundo me ligando Cara Faustão Então assim Era bem desnivelado Isso aconteceu Um pouco Nas 90 Mas a história Da MTV Também foi uma delícia Nossa Foi muito legal A gente Curtia muito Ali na real Deixou Grande semente E nós fizemos Um especial Também Marcante Na volta Do RPM Em 2002 Que foi Foi lindo Foi um registro Emocionante Com a competência Deles Nós tínhamos Um VHS É um negócio Que você olha Hoje é pré-histórico A textura É terrível A textura Parece uma Aquarela É tudo Não é pixel É pré-pixel É desfocado Então esse DVD Foi a realização De um sonho De mostrar Depois de tantos anos Desse vácuo Porque o RPM Termina em 89 A gente A gente trabalhou De 84 a 89 Foram 5 anos Pauleira Pauleira E depois a gente Para 2 anos Antes da MTV chegar Então quando a MTV Chega Eu estou solo Não é aquela O artista solo Que vem de uma banda De muito sucesso É muito cobrado Eu demorei Para entrar na MTV Não foi uma coisa rápida Não foi Muito tempo A gente era considerado Meio Anos 80 Tão velho É né Tinha aquela coisa Do novo Isso daí Foi os anos 90 Que não foi Para mim Foi um período Meio Sabe Nebuloso Você perguntou Para mim Foi esse Período A segunda pergunta Tem a ver com O que você falou De morte A gente vai morrer Um dia Espero que demore Muito tempo Mas esse vídeo Vai ficar para sempre Para quem voltar Daqui 293 anos E quiser saber Quais seriam Suas últimas palavras Seu epitáfio Qual seria Ah Não existe morte Devia ter Não existe morte Vai estar Não existe uma passagem É exato Não existe E talvez Talvez uma passagem Nesse plano Nesse universo Talvez você continue Em um outro universo Tomara Eu acho Tomara Tipo Amor além da vida Multiverso Com Robin Williams Exato Exatamente Daqui um tempo Mas você não vai dizer As palavras então É isso né Não há morte É isso Seriam as palavras Não há morte Não há morte Então assim A gente Dá uma música também Dá Não há morte Não precisa se preocupar E nas duas grafias né Não há morte Com H E não há morte Ah não há morte Graziado Melhor ainda até Pô gostei mais dessa Não há morte Não há morte Imagina estar no seu túmulo Escrito não há morte Eu mandei um não Para a morte Pô Eu lembrei do jogo Ele falou No meu Ele disse que não era Autoria dele Mas que ele queria Na lápide dele Não chore Eu não estou aqui É É verdade Mais ou menos isso E não está né Não está né Não está A gente percebe isso Percebe né Quando a gente vê Uma pessoa morta Você fala Meu cara Não é mais a pessoa Não é mais a pessoa É estranho É muito estranho Não é mais a pessoa Não mora mais aqui Alguém pegou Ele levou para algum lugar É aquele filme 28 gramas Se eu não me engano Quando eles pesam É o peso da alma É a diferença É a diferença O champanhe né É Acho que é 7 gramas É 7 gramas Eu 28 Eu estou super É faturando Aí já era uma pessoa 28 já vai dar o vedo Aproveitando Kiko A terceira É se você tem alguma dúvida Na vida Divide para a gente Dúvida Não vamos fazer aquela música Não Fazer música Eu vou continuar Agora Mas tem mais essa decisão Nesse programa Não Continua Estou afim de dar uma parada Não Ficar na praia Assim Mas fica na praia É pensando Você vê como tudo se conecta Estou pensando A dúvida no momento É se eu dou uma parada Talvez eu pare Em janeiro Já estou até combinando Você fala mais de shows Ah tá Parar com show Ficar mais em casa É porque cansa Cuidar desse meu selo Que eu estou Tem vários artistas Então não é parar Pelo amor de Deus É então Mas é parar de ficar se apresentando E ir lá Oi Tem isso Tem aquilo Tem aquilo O outro Sabe Dá um tempinho Eu nunca dei E eu mereço O Renato Teixeira Que tem uma frase boa Dizem que é dele Eu já ouvi com outras pessoas também Mas eu ouvi a autoria atribuída Ele diz que O show é de graça Ele cobra pelo deslocamento É Porque o deslocamento Nesse país continental É um negócio Semana passada mesmo Eu saí do palco em Belém E fui direto pro aeroporto Não dava tempo O hotel era aqui O aeroporto era aqui Eu tinha que pegar um voo na madrugada Pra fazer a conexão em Brasília Então Essa parte da logística Cansa Cansa um pouco Mas na hora do show Tudo vale a pena É uma delícia A troca da energia Claro Isso é uma coisa que Show é de graça Não e outra Outra A gente Desde os anos 90 A gente também teve um baque grande Que foi a pirataria É Os anos 90 Chegam com a pirataria O digital De uma forma MP3 E agora tem o YouTube Com a pirataria Na cara dura mesmo Te pagando 0,2 0,0,0,0,0 Aqui Enquanto a gente fazendo aqui Tem gente fazendo corte E soltando aí Exato É assim Não e você chegava Em qualquer posto de gasolina Tava toda discografia inteira Exato É mesmo Cinco pila Ou em um CD todo Com todas as obras completas É Tudo Tudo que você lançou na vida É um CD de cinco reais Verdade Não tem como Eu me lembro Eu cheguei Eu gravei O meu CD Depois daquele Do São Sebastião Eu fiz um outro Que foi todo feito em Los Angeles Guto Graça Mello Com músicos de lá Evine Colaiuta Músicos do Sting Do Peter Gabriel Um disco Que me permitiu Ficar lá um tempo Trabalhando com esses caras E quando eu voltei Ufa Aquele trabalhão Um disco Quase Um mês e meio Cheguei em casa E a senhora Que trabalhava lá comigo Pô Como é que foi Não Foi maravilhoso Acho que mais agora Mais um mês Pra fabricar E aí Tá aí o LP O cassete Não Na Rocinha já tem Eu falei Não Você tá de brincadeira Como assim Como assim Não tem Eu trago pro senhor Me trouxe no dia seguinte O cassete A pirataria Mas tinha uma capinha Capinha A capa Tudo prontinho Tudo pronto Cara Tá voltando Essa moda De cassete Isso foi em 99 É mesmo Por que? Não sei É Saudosismo Saudosismo Sim Mas tá voltando Estão fazendo Até o aparelho Tudo O cassete Grava Mixtape E aí Piorou Então o show Acaba sendo O nosso Core Business Ganha pão Ganha pão E por isso Que a pandemia Foi Arrasadora Arrasadora Para você Arrasadora É Os direitos São legais Também Direito Também dá um É Você que escreve Para o cara Número Então Mas Mas show É Show É Claro que é um Então Mas boa parte Dos direitos Vem dos artistas Cantando ao vivo Suas músicas O ICAD Recolhe Então Menos shows Menos arrecadação Então Mas esse negócio De show Também canta E não paga Mas esse negócio De show Tem isso também Tem Porque as vezes Tem que correr atrás Você vai ver lá Fala Essa música aqui O cara fez 40 shows Cantou minha mãe Não pagou É Que coisa O Abramos Abramos Fala lá Com o sujeito É Abramos Sou Abramos Também Um abração Para a galera Da Abramos Inclusive Quem andam convidados Está convidado Sexta-feira aqui Galera de São Paulo Espero vocês A gente tem uma relação Tem que ter uma relação Muito bacana Com a tua sociedade Arrecadadora Porque ela Que intermedia A nossa relação Com o ICAD Que é quem recolhe Então A coisa do Compositor É muito forte E é um barato Quando você vê Que de repente Um artista do forró Ou um sertanejo Grava uma música tua Cara Tem um forró Com primeiros erros Também Também Tem Velouras geladas Com masturras Com leite É Cara Isso é muito legal Dupla Obrigado demais Pelo papo É Hoje é terça Né Quinta temos Brasil Né Estamos nesse Ritmo de copo Exatamente A emoção Para a copa Vai Uhul Vai Uhul Paquito Você que é muito Emocionado com o futebol Vai Uhul E aí Obrigado demais Ô Paquito Você presteu Atenção ao papo Prestei Então quem chegou Até o final Desse papo Que escreve Nos comentários Para provar Que chegou Até o final Só de sacanagem Escreve Rei Jude Porque hoje eu estou De sacanagem Escreve Rei Jude Com R Inclusive Rei Jude Então escreve Rei Jude Nos comentários Que a gente sabe Que você sabe Que a gente sabe Que a gente sabe Lê Palavras finais É isso aí galera Curta esse vídeo Se inscreva no canal Torne-se membro E coma um Jujuba Porque Jujuba É o E vão no show Do Paulo E do Kiko Enquanto o Kiko Não se aposentar E aproveita Os últimos shows Ah em Piracicaba Vou estar em Piracicaba Se tem alguém De Piracicaba Aqui Estarei Estarei em Piracicaba Na sexta-feira também Ele vai estar aqui Eu estou em Piracicaba Estarei na áudio Na Barra Funda Esse tempo do rock Aliás eu descobri Uma coisa de Piracicaba Que me falaram Pira Não existe pamonha Em Piracicaba Ah para Estou falando Eu cheguei Para o cara de Piracicaba Pamonha Pamonha Eu falei Pô Piracicaba Pamonha Eu falei Meu e como é que é A pamonha Aquilo Os caras falaram Meu Isso aí não existe Não tem pamonha Alguém daqui falou Cara Para mim isso é uma coisa nova Está vendo Agora você aprende É tudo mentira Pamonha É de Piracicaba Esqueçam o rei jude É só Lemam nos comentários Pamonha É de Piracicaba Eu quero Eu quero falar uma coisa Sobre Essa renovação do rock Que se a gente Também não abrir espaço Para a gente nova Para a gente nova As coisas não vão acontecer E Eu vou ter Uma coisa que eu sempre quis Mas Não é fácil E muitas vezes Quando rola É uma banda cover É raro Você tem um artista autoral Para abrir o show Isso é uma coisa que funciona Muito bem lá fora Você vai num show grande Você tem Duas Três Bandas legais De abertura E muitas vezes Você conhece Gente que De repente Tem uns strokes Que está abrindo Daqui a pouco Você vê essa banda Estourando Eu vou ter Eu vou ter o prazer De receber A Wina A Wina A Wina Que foi uma revelação Do Do último The Voice Super rock'n'roll Super talentosa Vozeirão Style Maquiagem Tem Às vezes ela me lembra Um pouco Seals in the Bench E vai fazer Claro Algumas coisas Que ela fez No The Voice Alguns covers Super fortes Mas coisa Coisa autoral dela Então Chegue cedo Para ver A Wina A Wina E depois Eu produzi agora Uma Que foi terceiro lugar No The Voice Americano Uma negra Canta muito bem E agora Eu vou produzir Uma outra Minha Que fez O The Voice E o Keiko Que legal Louco Que duro Está acontecendo Essas coisas No selo Como é o nome do selo? Newhouse Eu comecei fazendo Exatamente Por causa Dessa Americana Que eu fui convidado Para fazer Uma trilha De um filme Telecionário No filme E acabei fazendo E aí Essa mina Que gravou a música E aí Agora a outra Que chama Kaja Uma chama Rose Short E a outra Kaja Kaja É Eu adoro Que é Que é também As duas The Voice Coincidência Que coisa louca Mas duas de fora Muito legal Vou para tocar Vamos fazer essa música E eu quero Tomar a liberdade Aqui do Vila De dedicar Essa nossa participação Ao Erasmo Isso Que está aqui Nos abençoando Nesse programa de hoje Nós Mestre Obrigado 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 Erasmo Obrigado mesmo Até mais Tchau